Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias, em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz, na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares, somos Omnichannel. Todos os dias, proporcionamos experiências surpreendentes, através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Com a linguagem muito mais rápida. O Jornal... Produziu ao longo do dia aquilo... ...modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba, de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca? É ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. Desperte para o novo, desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada, um programa, um milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. E suas implicações econômicas e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente. E se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você... Olá, gente boa! Ótima terça-feira para você. Hoje, dia 9 de abril de 2024. E o Balanço Geral está no ar. Com muita informação na sua hora do almoço. Estamos já no centro da cidade. Com imagens ao vivo. De dentro do veículo do Balanço Geral. Carro do Balanço no centro da cidade, acompanhando a movimentação e tentando encontrar uma vaga de estacionamento. Você sabe por quê? O novo estacionamento rotativo de Uberlândia tinha previsão para ser lançado até o dia 1º. Até o primeiro semestre desse ano, não é melhor dizendo? Mas ainda nada, não aconteceu isso. E para quem vai até o centro realizar uma compra, fazer um pagamento, infelizmente tem dificuldades para encontrar vaga de estacionamento. É assunto que a gente vai trazer ainda hoje aqui no Balanço Geral e eu quero você participando e interagindo junto comigo. E também, a morte de Vitória Alice. A organização social se pronunciou sobre o atendimento a essa jovem na UAI do bairro Tibere. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista estacionou o ônibus na Avenida Benjamim Magalhães, desceu do veículo, pediu socorro na recepção da UAI. A jovem não foi atendida de imediato e ficou dentro do ônibus à espera de socorro. A polícia instaurou um inquérito para apurar os fatos, mas sem prazo definido para a conclusão dos trabalhos. E hoje no Balanço Geral a gente vai trazer o que diz a organização responsável pelo atendimento, responsável pela gestão da UAI aqui da cidade de Uberlândia sobre a morte dessa jovem. Aposentados e pensionistas terão que autorizar de forma eletrônica e por biometria qualquer desconto mensal associativa e ao benefício que recebe, aposentadoria, o benefício que você recebe. Para você ter algum tipo de desconto nesse benefício, tem que ter esse tipo de autorização. O objetivo é reduzir a quantidade de fraudes do país. Daqui a pouco a gente vai explicar direitinho para você, amiga e amiga. E você que nos acompanha na hora do almoço para preparar os alimentos, hoje você vai à feira, as frutas, verduras, os legumes. O que está mais caro quando você vai à feira, hein? E mais caro, hein, meu amigo? E o mais barato? Os itens com alta são o giló, o tomate, a batata. O jeito é garimpar aqueles itens que valem a pena. Agora, a receita ideal para o seu almoço, para aquela salada de frutas, é realmente pesquisar. Assunto que a gente vai trazer hoje no Balanço Geral. Amiga, amiga, vamos à feira! E hoje no nosso programa tem oportunidade de trabalho. Está precisando trabalhar? Você que está procurando emprego, fique atento aqui no nosso Balanço Geral, que tem muitas oportunidades para você a partir de agora, nessa terça-feira, daqui a pouquinho com a nossa equipe. Então vem, vem com a gente. Começou o nosso Balanço, avisa todo mundo. Procure o Balanço Geral em todas as plataformas digitais. Estamos lá no YouTube, é só buscar TV Paranaíba no YouTube e acompanhar a nossa transmissão em tempo real. Estamos também no Facebook, Balanço Minas Tarde. No Instagram também, Balanço Minas Tarde. Venha, venha acompanhar, curtir, dar um like, compartilhar todas as informações que a gente vai trazer a partir de agora, na sua hora do almoço. Agora, para começar bem, eu quero conversar com você, mulher, que me acompanha todos os dias. Você, mulher, que cuida do seu marido, que cuida dos filhos, que cuida da casa e ainda trabalha naquela correria, incansável, não sei como é que você dá conta. Está na hora de cuidar de você. O Berlândia acabou de ganhar uma clínica de estética com estrutura confortável, produtos e equipamentos de altíssima qualidade, além de profissionais super qualificados para te entregar todo o cuidado que a senhora merece. São especialistas em procedimentos faciais como botox, bioestimuladores de colágeno, preenchimentos, lipo de papada, tratamento de vazinhos e muito mais. Tudo isso nas mãos de quem realmente entende do assunto. Além de todos esses serviços, as clínicas Ribelato entregam tudo o que você precisa por um valor até 40% abaixo do mercado. É isso mesmo, até 40% abaixo dos valores de mercado. E atenção, ligou a TV agora? Está acompanhando o nosso Balanço Geral? Tem presente para você essa grande novidade que nós estamos trazendo. As 10 primeiras mulheres que chamarem agora no WhatsApp que está aí na tela, ganharão, é presente, ganharão uma aplicação de botox facial totalmente grátis em uma região da face, sendo canto de olho, glabela, está valendo agora. Então, manda uma mensagem agora para o WhatsApp que está aí na tela, inclusive tem um QR Code, é só apontar a câmera do seu celular. As 10 primeiras vão ganhar, vão ganhar esse presentão para você da Clínica Ribelato. Clínicas Ribelato veio realmente para melhorar ainda mais a sua vida. Então, entre em contato. Vamos almoçar? E aí, o que tem para almoço hoje, hein? Meu amigo, minha amiga, família que nos acompanha, está em casa, está no trabalho? Hoje é marmita, hoje é um lanche? Ou conseguiu fazer aquele arrozinho com feijão? Hum, que eu estou sentindo o cheirinho daqui. Obrigado pela companhia, ótimo almoço. E vamos ficar atentos a tudo que está acontecendo. Os nossos repórteres vão se preparando para levar a informação em cada canto, aqui do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, aí do lado da sua casa, na rua onde você mora. É rapidinho, depois do intervalo. Até já. Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias, em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Uma linguagem muito mais rápida. O Jornal... Produziu ao longo do dia. Aquilo... Modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no Jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca? É ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. No último do nosso canal. Ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Nós não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. Para você que quer entender... Uma proposta inovadora que... ...e ambientais. De forma dinâmica... ...e relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã. Estamos de volta ao nosso Balanço Geral aqui na tela da TV Paranaíba, na Record. E aí? Vamos estacionar o carro? Lá no centro da cidade de Uberlândia? Quando você faz esse trajeto para o centro da cidade, para fazer uma compra, pagar uma conta... E aí? Está tendo dificuldade em parar o veículo, encontrar uma vaga de estacionamento? Te explico. Lembra do estacionamento rotativo? O novo estacionamento rotativo tinha previsão de ser lançado até o primeiro semestre desse ano. O que ainda não aconteceu, mas nós estamos de olho. Meu amigo Tarsis Duarte, ao vivo. Vamos tentar... Ó, meio-dia, Tarsis. Meio-dia. Em ponto. Vamos tentar encontrar uma vaga para parar o veículo. Tarsis Duarte, bem-vindo. Ótima tarde. Oi, Rafa. Boa tarde. Boa tarde aos amigos do Balanço. Estamos aqui com o nosso veículo em procura, na procura por uma vaga aqui no centro de Uberlândia. Por quê? O que acontece? Você bem lembra, até outubro do ano passado, os parquímetros funcionavam por aqui. Só que eles foram inutilizados, eles pararam de funcionar. Aquele contrato que existia há seis anos com a ICASO de gestão do estacionamento rotativo aqui da cidade foi suspenso. E a prefeitura tinha prometido que dentro de um mês... Dentro de um mês nós íamos já regularizar. Daí depois esse prazo foi ampliado. Foi ampliado até o primeiro semestre, né, meu amigo Tarsis Duarte. E por enquanto nada. E você está onde, exatamente? Você está na Floriano, né? Nada de vaga, pelo visto. Rafa, eu estou na Floriano Peixoto, à procura dessa vaga. A promessa da prefeitura, a nova promessa, era o primeiro trimestre desse ano. Ou seja, nós já estamos em abril, esse prazo já venceu. E até agora o estacionamento rotativo não voltou a funcionar. E a queixa dos motoristas que passam pelo centro da cidade é justamente a dificuldade de achar uma vaga. Nós estamos nos aproximando agora do coração de Uberlândia, a Praça Tubal-Vilela, passando pela Floriano Peixoto. E até o momento nós não visualizamos uma vaga para estacionar o nosso carro. Eu bem lembro, o motorista, que nós fizemos esse mesmo percurso aqui na época do Natal, que o comércio estava assim, ó. E foi um problemão, porque muitas pessoas vinham às compras e não achavam vaga aqui no centro de Uberlândia. Estavam tendo que recorrer aos estacionamentos. Aos estacionamentos. Olha, ele vai fazer a volta ali do lado da Praça Tubal-Vilela, também dá de olho para ver se consegue aí uma vaga, né? Para conseguir parar o veículo, passando em frente à igreja ali. Por enquanto, nada de vaga, né? Tem ali a área de carga e descarga. É, não vai ser fácil. Não, tem uma vaga aí, e aí? Carga e descarga também. Ai, 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 ai. Tá difícil, hein, Tarsis? Uma outra exclusiva para pessoas com deficiência. E aqui a gente alerta o seguinte, que apesar dessa dificuldade, para achar uma vaga, não é desculpa, amiga e amigo do balanço. Parar nessas vagas que são destinadas à carga e descarga e a pessoas com deficiência. Até porque elas são de suma importância, ah, também as vagas destinadas a idosos. Todas elas exigem que seja colocado aquele cartão de identificação, assim, no painel do carro. São vagas garantidas por lei e não cabe a nós, mesmo diante da dificuldade, utilizar essas vagas. As de carga e descarga precisam existir para que o comércio possa continuar atendendo aí os seus clientes tranquilamente, recebendo as mercadorias e fazendo os serviços necessários nessas vagas. Agora, ô Rafael, nós estamos no cruzamento com a Afonso Pena. Nós vamos virar aqui para ver se a gente consegue achar uma vaga para o nosso carro. A gente segue nessa labuta que começou ao meio-dia e agora já são meio-dia e quatro. Há quatro minutos estamos rodando aqui no centro da cidade. A procura ali do lado de lá tem. Ali do lado de lá vai dar, ó. Ah, é carga e descarga também. É carga e descarga também. Atrás do caminhão, do... Como que chama, gente? Tinha uma carga e descarga ali, aqui de cá também uma carga e descarga. Ou seja, a realidade que a gente vê é que quando a gente encontra uma vaga ou de fato é uma carga e descarga ou é uma outra destinada a pessoas com deficiência. E aí, ô Rafa, realmente a situação vai ficando complicada. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Berlândia que informou que os últimos ajustes para lançamento do novo aplicativo, até porque vai ser lançado um novo aplicativo, que está sendo desenvolvido pela própria Prefeitura. Esses ajustes estão sendo feitos, mas a Prefeitura não deu um novo prazo sobre quando o estacionamento rotativo vai voltar a funcionar aqui no centro de Berlândia. Até lá, ó lá, outra vaga, só que destinada a idoso. Até lá, os motoristas seguem nessa mesma dificuldade que a gente está mostrando aqui na abertura do programa, que quando vem ao centro da cidade, tem que rodar por alguns minutos até achar uma vaga ou pagar o estacionamento privado que custa, em média, R$10. Para aqui, por favor. Para aqui, por favor. Aqui é carga e descarga, é a entrada de um estacionamento, é o que eu disse agora há pouco. Tem um estacionamento aqui. Caso as pessoas queiram, pode optar por um estacionamento privado. Como eu disse, custa, em média, R$10. Esse aqui custa R$10, 15 minutos e, uma hora, R$12. Bom, é isso, Rafa. A gente abrindo o programa de hoje para dar esse recado de que os parquímetros continuam nas calçadas de Berlândia, de certa forma, enferrujando aí, esperando esse novo sistema voltar a operar aqui na cidade. E a dificuldade do motorista diante da ausência de novidades. E a gente segue esperando aí para uma novidade, até que tudo possa voltar à tranquilidade. Mas a gente sabe, é um tema polêmico. Existindo o parquímetro ou não, sempre vai ter alguém para reclamar. Essa é a verdade, viu, Rafa? Tá aí, Tarsis Duarte ao vivo. Já que o Tarsis desceu do carro, vamos abandonar o Tarsis. Abandona o Tarsis, vamos dar uma voltinha. Vai, pode abandonar o carro? Deixa o Tarsis aí no centro da cidade. Vamos dar uma voltinha. Ao vivo, no nosso Balanço Geral, você que está acompanhando o nosso programa. Olha lá, olha lá, olha lá. Ao vivo, tentando encontrar uma... oportunidade para parar o veículo. A gente está circulando pela cidade, mas deixa eu reforçar esse posicionamento por parte da Prefeitura. Nós procuramos a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes para saber exatamente, e aí, qual que é a nova previsão para que o serviço volte a funcionar? E por meio de nota informar que segue em finalização dos procedimentos administrativos necessários para ampla divulgação do início da operação do novo aplicativo. Por enquanto, o sistema de estacionamento rotativo continua sem cobrança aos motoristas. E aí, conseguir parar no centro, meu amigo, é difícil. É difícil. Ó, tem uma senhora saindo lá, ó. Tem uma senhora saindo. Viu? Não sei se ela está estacionada no local que pode, né? Se o nosso carro pode estacionar, né? Não sei. Bom, mas é muito, muito difícil. E qual a sua opinião? Quero muito que você participe com a gente. Vai lá nas nossas redes sociais, corre lá no YouTube para participar do nosso programa e dar a sua opinião. Deixando claro, estacionamento rotativo tem que pagar, mas é com o objetivo que a pessoa não fique com o carro parado lá muitas e muitas horas. Porque, infelizmente, tem gente que para o carro lá, na grande maioria, e fica, ó, vou resolver isso, vou resolver aquilo, vou resolver aquilo, vou resolver... E ocupa uma vaga e não tem uma rotatividade. Isso é muito ruim para o comércio, é muito ruim para a cidade e para aquelas pessoas que precisam ir lá para fazer alguma coisa rápida, para fazer uma compra. Prejudica todo mundo. Por isso a necessidade da utilização do estacionamento rotativo. Tem gente que não concorda. Por exemplo, a Luciana, que está lá no YouTube acompanhando o Balão Geral, já mandou seu questionamento a respeito. Falou, Rafael, não concordo. Sempre que eu fui lá para o centro da cidade, parei meu carro com tranquilidade. Se for para pagar estacionamento, eu nem vou no centro, ela escreveu. Mas, gente, entenda. Comerciantes, por favor, compreendam isso. Quanto mais vagas, mais oportunidades do cliente parar para fazer as suas compras no estacionamento da cidade. É muito veículo, é muito carro, muita gente parada. E tem muita gente que está com o carro parado lá no centro, só que está trabalhando exatamente lá na região central. E tirando a vaga do cliente que vai até a sua empresa fazer as compras. Não dá para entender. Então, por favor, vamos compreender tudo isso. se há necessidade de se ter o estacionamento rotativo. Você que é contra, eu entendo, a gente paga tanta coisa, eu compreendo isso. Essa é uma discussão realmente relevante. Mas o que falta, muitas vezes, é consciência por parte das pessoas que não deixam o carro ali, ó, meia hora, quinze minutinhos e vão embora. Não. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito horas. E aí? Complica, né? Complica mesmo. Bom, Tarsis Duarte junto com a gente. Assunto polêmico que a gente está trazendo no nosso Balão Geral e na expectativa que logo aí tem uma regulamentação do estacionamento rotativo aqui na cidade de Uberlândia. Após chuvas intensas, moradores da comunidade de Carocas, lá em Pato de Minas, eles estão ilhados. Isso porque uma das pontes está danificada interditando a estrada que dá acesso a essa comunidade. Olha a ponte aí. Você está vendo a imagem, ó. Olha, é uma ponte de madeira. Mas perceba a estrutura, né? O barranco ali, tudo foi embora. Tudo foi embora. Rafael Ribeiro está comigo para trazer as informações. Aí, meu amigo, fica difícil para essa comunidade, hein? O deslocamento para a cidade está impraticável. Lamentavelmente. Bem-vindo. Ótima tarde para você. Rafa, boa tarde para você também e a todos que acompanham o Balanço Geral. Situação muito complicada para os moradores dessa comunidade de Carocas. fica ali próximo a Ribeirão do Chumbo, próximo a comunidade de Areado, Postes do Chumbo. É uma comunidade que pertence a Patos de Minas e com essa ponte danificada nessa situação está impossível passar veículos. Seja moto, carro, carroça, cavalo, não dá para passar, viu, Rafa? E lembrando que ali, naquela região, de acordo com os moradores, já são quatro pontes. Três delas, elas cederam por causa de veículos pesados, que passaram pelo local, né, é um local que passa caminhão leiteiro, caminhão de gado e acaba cedendo peso, excesso de peso desses caminhões, acabam cedendo a ponte. E aí, essa foi levada pelas fortes chuvas. E com isso, a comunidade está isolada, não entra van de transporte escolar, o pessoal da saúde não consegue chegar e também a questão do escoamento dos produtos. Sejam ele queijo, doces, né, a venda de frangos, até mesmo leite, né? E pensa só, Rafa, um produtor que produz ali, né, o seu leite, né, e tem que trazer para a cidade para vender ou mesmo precisa que o caminhão leiteiro chegue até essa comunidade, está impossível, porque não tem como. e aí ele tem que jogar toda a produção fora porque é um item imperecível que perde muito rápido ou fazer queijo para recuperar todo o prejuízo. E aí, é uma situação dramática que estão vivendo os moradores dessa comunidade. A Prefeitura já se posicionou a respeito dessa situação. Diz que tem ciência de tudo que está acontecendo e está de maneira emergência, de emergência, indo até o local para realizar a recuperação dessa ponte ainda essa semana. é que tudo foi causado por conta das fortes chuvas dos últimos dias e tem chovido bastante mesmo aqui na região de Patos de Minas e as estradas rurais, esses acessos que tem nas comunidades acabam ficando comprometidos tanto com os atoleiros quanto essas pontes que são essenciais para a vida de quem mora no campo, viu Rafa? Então ali, essas pontes já foram levadas algumas, com caminhões que passaram e acabaram danificando e agora essa aqui, o rio, ele acaba sendo um pouco baixo de acordo com os moradores e essa ponte teria sido construída ali bem rente ao leito do rio, o que faz com que quando chove, aumenta o volume de águas e acaba levando toda a estrutura que é de madeira, uma estrutura mais fraca e acaba sendo levada. então, aí eles pedem que uma situação, uma providência seja tomada o mais rápido possível porque eles estão amargando prejuízos, inclusive a falta de acesso até o meio urbano, no caso, o Patos de Minas, que é o polo e esses distritos pertencem a Patos de Minas comunidades rurais, viu Rafa? Está aí o nosso querido Rafael trazendo os detalhes, a preocupação em relação a essa comunidade, esperamos que o problema se resolva o quanto antes porque não dá, tem que ter acesso, a comunidade precisa do local adequadamente, de uma ponte também adequada para conseguir fazer qualquer tipo de travessia e travessia de veículos. A gente vai continuar acompanhando de olho, obrigado aí aos moradores que acompanham o nosso balão geral e estão preocupados sobre essa situação e questionando o poder público quanto a isso. Uma mulher foi presa na madrugada de hoje aqui na cidade de Uberlândia por matar o companheiro com uma facada no peito. Carol Lina Barros tem as informações, está comigo para trazer os detalhes em relação a essa história, em relação a essa prisão, o que se sabe até agora, principalmente quando a gente fala de motivação desse crime. Carol, bem-vinda. Boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você, para quem nos assiste também. A motivação teria sido passional, né? Um pano de fundo entre a vítima de 42 anos que é um homem e a companheira dele, uma jovem de 24 anos. Teria havido uma confusão porque ela tendo esse relacionamento com ele, inclusive com uma filha pequena, uma bebezinha de quatro meses, ela teria descoberto algumas mensagens no celular dele e aí com ciúmes teria partido para cima dele para tirar satisfações. Como você disse, uma única facada que levou essa vítima à morte. Nós estamos aqui ao vivo com o Tenente Célio Rodrigues da Polícia Militar, ele que acompanhou todo o desenrolar dessa situação que aconteceu por volta de 2h50 da manhã na Avenida Monsenhor Eduardo aqui na cidade de Uberlândia. Tenente, seja bem-vindo ao Balanço Geral, boa tarde. Como é que foi o acionamento da Polícia Militar? Já indicava que era um assassinato? Boa tarde. A Polícia Militar foi acionada por volta de 2h50 da manhã que teria ocorrido um provável homicídio consumado na Monsenhor Eduardo numa casa de show, o número 95 da Monsenhor Eduardo. E deslocamos para o local e também equipes para o Aina onde estaria o Aina Martins onde estaria a vítima que foi socorrida por um familiar e constatando que a vítima já teria vindo a óbito a gente partiu então para identificar, localizar e fazer a prisão do autor, que no caso é a autora. Como é que vocês chegaram até essa mulher? Ela teria resistido à prisão e ela confirmou também que praticou esse crime? Então, a princípio estava indefinida a localização da autora porém testemunhas desconfiavam que ela teria entrado no apartamento do casal que é cerca de 150 metros do local então a gente fez ali um cerco e tentou uma negociação ela não respondeu ao princípio e a gente precisou fazer o dentamento no imóvel com apoio de outras equipes também da Polícia Militar e conseguiu identificar ela dentro do imóvel e fez uma parlamentação com ela tendo em vista que ela estava com uma criança a gente vê também a segurança da criança e aí a gente conseguiu fazer a prisão dela o que ela contou acerca dos fatos o que por que chegou nesse ponto de ela ter dado uma facada no companheiro então segundo ela é a másia dele e ele já teria uma família anterior mas que teria deixado essa família para constituir uma família com ela e tiveram essa criança de quatro meses e ela relata que ele agredia ela desde desde que ela teve criança ele agredia e ela identificou essas mensagens de outras mulheres no telefone e foi até a casa noturna tirar satisfação com uma das mulheres ela tirou satisfação com uma mulher a princípio que seria uma das que aparecia ali no celular com troca de mensagens sim a princípio ela partiu para o local já de posse de uma faca segundo uma das testemunhas teria conseguido tirar essa faca que estava com ela na primeira vez e nisso eles retornaram para o apartamento e ela pegou outra faca e voltou a casa noturna que é bem próximo cerca de 150 metros do local então a vítima teria no primeiro momento se resguardado em um local fechado de grade contudo teria saído para tentar impedir que ela brigasse com as outras pessoas ou viesse atacar alguma outra pessoa e nessa hora que ele saiu de onde ele estava trancado ela ela alega que ele deu uma chinelada no rosto dela e ela desferiu um golpe de faca nele depois disso ela fugiu deixando esse homem ferido para trás parece que inclusive uma testemunha teria dito que o homem estava ferido e ela teria confirmado que a intenção era essa mesmo não para a gente ela não relata isso ela relata que não tinha intenção em momento algum de levar a vítima a óbito a intenção dela foi mesmo ir atrás dessas outras mulheres que ele estava envolvido só que ela relata que foi uma fatalidade que na discussão aí que ele deu uma chinelada nela ela reagiu com um golpe de faca e acertou no peito dele e o óbito a morte desse homem foi constatada então na Uai do Martins sim quando a gente tomou o conhecimento da ocorrência a vítima já teria sido socorrida pelo a princípio por um tio até a Uai Martins e uma das guarnições que já foi para o local constatou junto à equipe médica que já teria vindo a óbito a vítima já teria vindo a óbito essa mulher então agora conduzida fica à disposição da justiça sim ela foi todos os seus direitos também resguardados ela foi devido também a criança foi acionado o conselho para ver a questão da criança tem quatro meses e ela foi encaminhada à delegacia de plantão e foi feito os trabalhos de praxe lá a princípio foi feito flagrante dela perfeito a gente agradece então o tenente Célio Rodrigues falando conosco um trabalho realizado pela polícia militar com muita agilidade inclusive chegando na prisão da suspeita a gente trata dessa forma a princípio e inclusive a faca também do crime localizada apreendida agora essa mulher de 24 anos na situação de presa deverá responder por um inquérito policial será aberto o inquérito pela polícia civil e é mais um conflito familiar um pano de fundo passional uma bebezinha um bebezinho de quatro meses que agora está com o conselho tutelar devidamente resguardada aguardando então que um parente dessa mulher que mora no estado da Bahia chegue para ter a tutela dessa criança a gente continua acompanhando essas informações Rafa até mesmo o desenrolar porque é mais um conflito familiar é algo que a gente tem sempre noticiado por aqui questões de brigas que levam a tragédias como essa e uma criancinha tão pequena agora ficando sem o pai e sem a mãe também que deverá responder judicialmente com você exatamente por um crime tão sério como esse situação terrível terrível um fato passional lamentavelmente e que precisa agora ser muito bem mas muito bem investigado por parte das nossas autoridades e a gente vai estar acompanhando difícil para essa criança difícil mesmo para essa criança depois de tudo gente as inscrições para o concurso da prefeitura de Uberaba estão abertas e vão até o dia 9 de maio de acordo com atualizações do edital então preste muita atenção população de Uberaba você da região também que está querendo se preparar para fazer esse concurso da prefeitura de Uberaba fique atento e atenta minha amiga Gabriela Francis tem as informações direto de Uberaba vai contar tudo para a gente Gabi bem-vinda ótima terça-feira para você boa tarde Oi Rafa boa tarde para você boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral é isso mesmo é oportunidade aqui para a cidade de Uberaba já estão abertas abriram hoje inclusive as inscrições para o concurso público da prefeitura e essas inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de maio já as provas elas acontecem no mês de junho eu estou aqui com o Alexandre Cury que ele é secretário adjunto de administração e vai explicar mais detalhes sobre esse concurso para nós Alexandre boa tarde nós tivemos aí uma mudança no edital agora os interessados tem mais tempo para poder se inscrever para o concurso é isso mesmo? isso mesmo serão 30 dias de prazo de inscrições que se encerram nas 15 horas do dia 9 de maio e como é que os interessados podem se inscrever então? fiquei sabendo que tem um espaço aqui na prefeitura que está auxiliando essas pessoas como é que funciona isso? isso mesmo eles podem se inscrever através do site do instituto que é o www.institutoaocp.org.br temos também o link no site da prefeitura de Iberaba e temos aqui no centro administrativo de segunda a sexta das 10 às 15 um guichê para auxiliar o candidato na inscrição então não vai fazer a inscrição para o candidato vai auxiliar ele em eventuais dúvidas mas que é muito importante que o candidato leia o edital para que ele já veja onde ele se enquadra como que está funcionando os valores para ele ter todas as informações e são muitas vagas quantas vagas ao todo são para muitos cargos como é que está essa situação? isso são 475 vagas de todas as áreas da governança tanto a Secretaria de Saúde toda a nossa gestão e o Administrativo da Educação e um detalhe é que os interessados vão poder se inscrever para mais de uma vaga como é que funciona isso? isso as provas elas serão em dois dias serão dia 15 e 16 de junho então no sábado dia 15 é no período da tarde e no domingo de manhã e de tarde o que possibilita o candidato fazer mais de um mais de uma possibilidade para ele ter concorrer então só relembra para a gente quantas vagas ao todo? 475 muito obrigada Alexandre então Rafael são muitas vagas 475 vagas e o pessoal com 30 dias para poder realizar as inscrições não dá para perder essa oportunidade exatamente oportunidade para diversos cargos você de Uberaba não só de Uberaba mas a região evidentemente que está querendo estar trabalhando em Uberaba fique atento aproveite são 30 dias até o dia 9 de maio as inscrições estão abertas e boa sorte se prepare estude e olha a Prefeitura de Araxá em parceria com a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção lançou nas escolas o projeto Atitudes Adotivas Transformam Vidas vamos entender um pouquinho sobre esse projeto Débora Pérez está comigo para trazer as informações sobre essa iniciativa para lá de importante Débora boa tarde para você Oi Rafa boa tarde para você para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral Tarde a iniciativa busca promover no ambiente escolar ações de conscientização que levam o acolhimento de crianças adotadas impulsionando claras atitudes adotivas com muito respeito às diferenças e também às singularidades essa é uma parceria da Associação Nacional dos Grupos de Apoio e Adoção com a Prefeitura de Araxá são quatro escolas que vão receber esse projeto aqui em Araxá são elas então Escola Municipal Professora Romália Porfilho de Azevedo Leite e Professora Auxiliadora Paiva Centro de Desenvolvimento Humano Colégio São Domingos e a Escola Estadual Vasco Santos as atividades elas vão incluir então oficinas presenciais e online que serão realizadas até o dia 31 de outubro ao final cada instituição apresentará um próprio projeto com linhas de ação elaboradas a respeito então desse tema é um projeto piloto que está começando então nessas quatro escolas é claro se tudo isso der certo ele vai ser estendido também para outras escolas aqui na cidade de Araxá e que sirva de exemplo né Rafa? Exatamente eu acho que esse tipo de assunto precisa ser realmente já discutido debatido até mesmo dentro da escola eu acho uma iniciativa valiosíssima valiosíssima que precisa acontecer sensacional essas crianças essas pessoas elas precisam de atenção de cuidado de carinho e a gente precisa ainda mais falar sobre adoção é fundamental para a gente conseguir transformar a vida de tantas e tantas pessoas obrigado obrigado Debra pelos detalhes ao vivo aqui no nosso Balão Geral e você junto com a gente acompanhando a nossa programação olha daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo novidades em relação ao cadastramento para tomar a vacina da dengue a partir de hoje o cadastro já está ativo aqui na cidade de Uberlândia a gente vai explicar direitinho como é que vai funcionar você pai ainda gera algum tipo de dúvida o pessoal está querendo entender como é que vai funcionar tudo isso por que disso tudo eu vou explicar já já tem reportagem com todos os detalhes explicando para o pai explicando para a mãe o que você precisa fazer de que forma você precisa fazer lembrando que muitas doses chegaram aqui para a nossa cidade mas não vão conseguir atender todo o público alvo nesse primeiro momento a gente vai estar explicando direitinho só um pouquinho já 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 aqui no Balão Geral mas agora importante importante você sofre de insônia sofre com dor nas costas há quanto tempo você não troca o seu colchão colchão é coisa séria é por isso que o Japão um dos países mais sérios do planeta desenvolveu gente o melhor colchão do mundo é isso mesmo o colchão oriental chegou no Brasil e já é o preferido entre os médicos se você que sofre com hernia de disco bico de papagaio dor na lombar tem dificuldade para pegar no sono você precisa conhecer o super colchão japonês com oito tecnologias terapêuticas são oito tecnologias o colchão oriental corrige a sua postura trata problemas de circulação varizes inchaços nas pernas e faz até massagem é só apertar o botãozinho do controle imaginou tá vibrando já pensou em receber uma massagem todas as noites antes de dormir para você dormir relaxado e atenção chegou a hora mais esperada do programa oportunidade os dez primeiros que entraram em contato agora os dez primeiros que entraram em contato agora ganharão mil reais de bônus na compra do seu colchão oriental mil reais mas é só agora não adianta ligar depois o pessoal fica tentando depois não, não é só agora ok? então chame agora mesmo no 0800-591-6363 o telefone tá aí 0800-591-6363 colchões oriental vamos dormir hein liberado a partir de hoje o cadastro para vacinação de crianças de 10 e 11 anos 10 e 11 contra a dengue em Uberlândia isso devido ao número de doses que chegaram para a cidade a repórter Tânia Costa tem mais informações Tânia é, a gente já começa dizendo que não precisa ter corrida aos postos então o que está sendo liberado é o link para que sejam feitas inscrições para a vacinação dessas crianças de 10 e 11 anos como é que vai ser porque vai dar para vacinar todo mundo em Uberlândia? nós seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde que disponibilizou um ciclo de 12 mil doses para crianças de 10 e 11 anos então essas diretrizes dizem que nós devemos vacinar essas crianças nessa faixa etária nós disponibilizaremos um link para que os pais possam fazer o cadastro dessas crianças onde a vacinação ocorrerá dia 12 e 13 de abril sábado e domingo para que tenhamos flexibilidade desses pais não quebrarem a rotina das crianças saírem da escola e levarem essas crianças em pontos específicos para se vacinarem quer dizer que for mais perto de casa que for mais fácil a família vai poder colocar isso na inscrição no ato da inscrição exatamente os pais vão ter como escolher qual unidade levará sua criança suas crianças para se vacinarem dentro dessa faixa etária estaremos vacinando nos UBSs do Rússio no UBS do Jardim Brasília e no UBS do Shopping Park além das UAS do Martins do Tibere do Planalto do Luizote e também do Pampulha então teremos vacinas disponíveis nesses pontos que serão as crianças serão atendidas mediante agendamento prévio aí vale por ordem cronológica quem agendar primeiro vai conseguir nós liberaremos o link para que os pais façam as inscrições dessas crianças que estão dentro dessas faixas dessa faixa etária e esses pais poderão levar essas crianças nesses dois dias para se vacinarem como o número de vacinas ele é menor do que o número de crianças nessa faixa etária uns 48% né secretário quase 50% quase uns 50% 55% nós abriremos cadastros a mais para que quando novas doses vierem do Ministério da Saúde nós possamos continuar a vacinar essas crianças lembrando que são duas doses da vacina a primeira agora e a segunda cerca de 3 a 4 meses dependendo ainda da liberação do Ministério da Saúde o que a gente precisa dizer para os pais nesse momento além dessa informação importante de o link né eu quero até aproveitar aqui para reforçar o endereço olha agenda.berlandia.mg.gov.br então esse é o endereço que você precisa acessar além dessa informação da pessoa correr vai ter que passar os detalhes aí né para fazer esse cadastro o que a gente diz para os pais tem alguma preparação para vacina alguma orientação pós vacina crianças que tenham tido dengue nos últimos 6 meses conforme as orientações do Ministério da Saúde não deverão se vacinar quem assiste a um tratamento oncológico tem doenças crônicas ou qualquer outra comorbidade devem consultar o seu pediatra antes de tomar a vacina as outras comorbidades serão avaliadas nas unidades de saúde que estão fazendo a vacinação agora diante dos números no país número de mortes em Uberlândia fala-se que nas Américas a situação é mais grave dos últimos tempos a estatística é engrossa eu tive dengue sei conheço pessoas que tiveram a gente fica na expectativa de mais vacina para todo mundo a gente espera que a vacinação seja em massa muito embora nós sabemos que isso não acontecerá esse ano o que reforça a necessidade do cuidado de todos os brasileiros no sentido das tarefas de casa de água parada das ações do município com o sentido de fumacê de visitas domiciliares do próprio do próprio drone nós contamos com todos esses arsenais para que a gente no próximo ano tenha uma redução desses casos e já nesse ano já no final da temporada da DENC obrigado Tânia Costa obrigado Secretário de Saúde conversando com a gente trazendo as explicações e falando sobre a vacinação esse início do cronograma de vacinação para a cidade de Uberlândia em relação a DENC agora neste momento só para crianças de 10 e 11 anos a gente vai estar acompanhando trazendo todos os detalhes explicando direitinho para você e olha vamos agora atualizar os números da DENC aqui na cidade de Uberlândia para a gente compreender o avanço da doença de acordo com o painel de monitoramento de casos de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde são 9.294 casos prováveis da doença 9.278 casos confirmados em Uberlândia e 14 mortes em investigação e 4 mortes que foram confirmadas lamentavelmente ou seja todo cuidado é pouco esses números continuam crescendo e lembre-se daquilo que o secretário de saúde falou a gente tem que tomar cuidado em relação a água parada isso é fundamental não só a vacina mas a gente tem que acabar com aquela água que fica parada dentro da nossa casa ou do lado de fora da nossa casa todo cuidado é pouco e uma das formas de combater o mosquito na fase adulta o Aedes aegypti é o fumacê e o carro do fumacê hoje em Uberlândia vai estar circulando pelos seguintes bairros atenção bairro São Jorge Maravilha Jardim Holanda ó das 9 até as 11 horas da noite ok tá circulando então desde as 9 horas até as 23 horas hoje então fique atento amigo ou amiga que acompanha o nosso Balão Geral todo cuidado é pouco e vamos fazer a nossa parte combinado? tá bom hoje terça-feira é dia de oportunidade de trabalho você que tá aí acompanhando conhece alguém que tá precisando trabalhar ou até mesmo você que tá pensando em mudar de emprego por que não né ou querendo dar aquela espiada pra ver o que que as empresas estão apresentando no mercado a hora é agora vamos conversar com ela a nossa querida Pablini Queiroz junto com a gente pra trazer as informações aqui no nosso Balão Geral mas opa tá chique hein mas tá chique a Pablini que hein tá chique não hã? olha o povo tudo trabalhando lá a nossa redação que não para Pablini as informações e aí terça-feira importante pra quem tá precisando de uma oportunidade bem-vinda boa tarde Oi Rafa boa tarde a você boa tarde a todos que nos acompanham você de casa que quer uma chance no mercado de trabalho fique atento porque as oportunidades de hoje estão muito boas então não perde vamos começar logo? Olha só uma empresa de transporte público está com duas vagas para auxiliar de mecânico uma para o turno da manhã e outra para o turno da noite é preciso ter experiência na área ensino fundamental completo e disponibilidade de horário o salário é de R$ 1.666 com pagamento de adicional noturno gratuidade no transporte público vale alimentação cesta básica convênio médico e odontológico e parceria com uma farmácia e também com os serviços do sistema SESTE-SENAT e atenção hein os currículos devem ser enviados pelo e-mail que aparece na sua tela aqui até o dia 30 de abril você meu amigo aí de casa que se interessou não perde tempo e ó não deixa pra última hora viu aproveita e vai anotando aqui tem também hoje oportunidade para eletricista e auxiliar de eletricista são duas vagas e a empresa pede que o candidato tenha experiência como eletricista em veículo pesado e também ensino fundamental completo o salário pode variar de R$ 1.600 a R$ 3.000 e entre os benefícios a empresa oferece gratuidade no transporte público vale alimentação cesta básica convênio médico e odontológico parceria com farmácia e também nos serviços do sistema SESTE Senat não esquece os currículos podem ser entregues até o final deste mês no e-mail que aparece aqui na sua tela então você de casa não pode perder durante a entrevista fala que viu a vaga aqui no Balanço Geral vamos também para outra vaga super bacana que é uma vaga para açougueiro com experiência na área viu gente o selecionado vai trabalhar em um mercado no bairro Aclimação no horário de 1 da tarde até 9 da noite o salário é de R$ 2.258 com vale compras convênio odontológico e parceria com o clube aqui da cidade de Uberlândia os interessados podem entrar em contato pelo número 34 997 69 68 26 não vai perder e boa sorte já em Araxá também tem chance boa para os nossos amigos uma empresa está com duas vagas para ajudante de obras e de máquinas sem experiência na área detalhe que a vaga é exclusiva para pessoas com deficiência durante a entrevista é preciso apresentar o laudo médico então você aí de casa já vai anotando o endereço aqui do Cine de Araxá o salário é de R$ 1.585 e os benefícios serão divulgados durante a entrevista aproveita porque essa entrevista acontece no Cine de Araxá que fica na rua Domingos de Mambro número 850 na Vila Silvéria e não acabou não tem vaga hoje também para analista econômico financeiro o candidato precisa de pelo menos seis meses de experiência na área e ensino superior em ciências contábeis o salário é de R$ 3.500 e os benefícios serão divulgados durante a entrevista que acontece lá no Cine de Araxá na rua Domingos de Mambro número 850 lá no bairro Vila Silvéria em Araxá hein meu povo e não esquece todas as terças e todas as sextas-feiras eu estou aqui logo no comecinho do balanço geral fazendo essa prestação de serviço que é tão importante você aí de casa que é empresário e deseja aí divulgar uma vaga com a gente aqui no nosso programa anota o WhatsApp que é muito fácil 34997989900 serviço gratuito que a gente faz aqui todas as terças e todas as sextas e não esquece essas vagas de hoje já estão também disponíveis no nosso Instagram balanço Minas Tardes né Rafa? Exatamente tá um nojo não tá chique não tá olha lá o que é isso poderoso Pablini Queiroz com as oportunidades então fica atento você que está precisando divulgar tem aí uma empresa nova surgindo aqui na nossa cidade na nossa região entre em contato com a gente 997989900 fácil né entre em contato fique à vontade a gente faz questão de fazer esse tipo de anúncio para ajudar tantas e tantas pessoas que estão querendo ingressar no mercado de trabalho já falei uma vez mas eu sou curioso e vou falar de novo você que está trabalhando num novo espaço num novo local depois que viu a vaga aqui eu sei que são muitas as pessoas ah conta pra gente só pra saber né ah só pra né aquece o nosso coração vai 997989900 Pablini você está poderosíssima ó beijo sexta-feira sem falta hein sem falta não me abandona não sexta-feira com mais oportunidade de trabalho aqui no nosso balanço geral pra você amigo e amigo obrigado Pablini obrigado gente boa agora papo sério viu muito sério porque eu vou falar de uma clínica odontológica que leva tudo 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 muito 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 a sério lá eu sou cliente eu sou amigo e se você ainda não conhece não sabe o que está perdendo não só eu sou cliente mas a minha família inteira a excelência o respeito e a experiência fazem da Oraunic a clínica odontológica mais completa e elogiada da nossa cidade lá os tratamentos são super modernos e o custo-benefício gente é disparado o melhor da região quem conhece a Oraunic nunca mais vai querer saber de outro lugar para o tratamento a Oraunic preza muito pela excelência e por isso seus profissionais estão sempre participando de congressos de treinamentos lá os investimentos também não param tudo que existe de mais moderno no meio odontológico a Oraunic traz para você são tratamentos de ponta e super acessíveis implantes tem implantes clareamentos aparelhos ortodônticos próteses e muito mais tudo que tem de moderno no mercado você encontra lá também faz o seguinte sem compromisso sem compromisso agende a sua avaliação e comprove o que eu estou dizendo é só você ir lá vai lá você vai se deparar com essa estrutura de primeiro mundo para atender você e com o melhor custo-benefício 0800-942-6500 para você agendar o seu atendimento então entre em contato quer coach está aí também para facilitar é só apontar a câmera do seu celular 0800-942-6500 e aí vamos melhorar esse sorriso Oraunic ontem estava aquele solão aquele sol começou a semana poxa aquele clima nublado fechado tinha mudado mas hoje na terça-feira situação bem diferente você que acordou logo cedinho para sair para trabalhar você que acordou antes do sol aparecer já percebeu um clima diferente uma sensação melhor dizendo diferente e no comecinho da manhã o céu cinzento aqui na cidade de Uberlândia foi assim no bairro onde você mora na região onde você mora ou as pessoas só perceberam isso mais na região central e na zona rural percebeu isso também nós não só percebemos como a chuva chegou mais uma vez atingiu alguns bairros algumas regiões aqui na nossa cidade e a temperatura está bem amena bem diferente Carolina Barros está comigo para trazer as informações direto da principal avenida de Uberlândia a avenida Rondon Pacheco e pelo visto esqueceu a capa de chuva né Carol mas o guarda-chuva está por aí se protege meu anjo fomos pegos de surpresa Rafa paramos aqui na Rondon Pacheco para fazer justamente esse vivo falando da previsão do tempo e começou a garoinha olha aí uns pingos de chuva já trazendo um frescor né porque estava quente demais ontem a gente que ficou debaixo de sol aí teve as marcas pelo corpo e hoje um clima mais gostoso mais fresquinho a temperatura mínima foi de 20 graus a máxima não deve passar de 27 nesse momento 27 graus em Uberlândia e uma garoinha muitas nuvens agora à tarde o tempo continua nublado inclusive na parte da noite também a umidade relativa do ar fica na casa dos 66% imagens de Ismael Cristiano mostrando para vocês então nós estamos aqui na altura do bairro Morada da Colina em Uberaba temperatura mínima de 20 graus celsius máxima de 32 graus muitas nuvens tanto à tarde quanto à noite e a umidade relativa do ar em 79% Araxá mínima de 19 máxima de 29 graus e muitas nuvens até o fim do dia com a umidade relativa do ar em 72% em Patos de Minas mínima de 20 graus máxima de 31 e a umidade relativa do ar em 80% sempre com muitas nuvens também então em toda a nossa região a realidade é essa aí o pessoal de casa pode confirmar para a gente se de onde estão agora conseguem ver esse mesmo cenário que a gente vê bastante cinza por aqui Rafa aí a nossa querida Carolina Barras trazendo as informações olha o céu como é que está bonito também muitas nuvens nesse momento e chove neste momento ali na região da Avenida Rondon Pacheco em alguns bairros aqui da nossa cidade já na região central também chuvisco aquela chuvinha chegando aqui na nossa querida Uberlândia e a situação aí na sua casa é a mesma? comente nas nossas redes sociais venha fazer o balanço geral junto com a gente quero saber amiga e amiga que está conectado junto comigo mas o balanço geral tem uma característica a gente não esquece eu trago agora novas informações sobre o caso da morte da estudante Vitória Alice estudante do curso de história da Universidade Federal de Uberlândia lembra dela? lembra dessa história? essa jovem de 19 anos morreu depois de um atendimento demorado demorado na UAI do bairro Tiberium Uberlândia a família alega negligência a organização social falou sobre a demora no atendimento da jovem a missão sal da terra fez uma coletiva de imprensa para explicar o que está sendo feito a partir de agora depois que aconteceu lamentavelmente esse episódio eu lembro a polícia instaurou o inquérito para apurar os fatos mas sem prazo definido para a conclusão desses trabalhos é a atualização é a repercussão de um caso que você acompanha com a gente a tragédia ocorrendo na Whiteberry a coletiva foi realizada para que a missão sal da terra organização social que administra quatro aes em Uberlândia prestasse esclarecimento sobre a morte de Vitória Alice Pereira a jovem de 19 anos morreu na última quarta-feira após sofrer um mal súbito dentro de um ônibus do transporte coletivo o motorista levou o veículo até a porta de uma Uai mas de acordo com o boletim de ocorrência o atendimento demorou e ela não resistiu nós temos por obrigação atendendo ao código de ética de fazer o atendimento certo? esse atendimento ele tem que ser avaliado no local eu posso definir por prestar o socorro dependendo da situação e chamar o SEAT chamar o resgate ou dependendo da situação que foi o caso específico da Vitória tirar ela do local e fazer o atendimento dentro da nossa unidade que foi o que aconteceu no caso da Vitória o nosso enfermeiro com o maqueiro eles foram até dentro do ônibus foi constatado que ela estava em parada cardiorrespiratória eles fizeram o resgate para dentro da nossa sala de emergência e foi prestado o socorro de restação cardimonar Vitória era estudante do curso de história da Universidade Federal de Uberlândia e voltava para casa depois de uma aula no campus ela começou a passar mal dentro do transporte coletivo e a família alega negligência da Whiteberry no atendimento de acordo com o boletim de ocorrência o motorista do transporte coletivo parou o ônibus e estacionou o veículo aqui na avenida Benjamin Magalhães depois disso ele desceu do veículo e veio até a recepção da Whiteberry para pedir socorro para o atendimento da jovem se eu sou convocada a prestar socorro eu tenho que prestar esse socorro se eu tenho que me deslocar até o local eu tenho que me deslocar avaliar a situação e definir se eu faço resgate ou não a certidão de óbito de Vitória indica que a causa da morte foi um edema pulmonar cardiomiopatia hipertrófica e edema cerebral leve a polícia instaurou um inquérito para apurar os fatos mas sem prazo definido para a conclusão dos trabalhos estamos em sindicância em apuração para avaliar esses tempos então a gente está buscando informações através de vídeo estamos fazendo toda uma investigação com cada colaborador envolvido a gente ainda não pode dar detalhes porque nós não terminamos a sindicância falando sobre esse tempo ainda vocês conseguiram mensurar mais ou menos quanto tempo? porque eles comentavam que chegava a ser 30 minutos a espera dela dentro do ônibus a gente está em fase de sindicância agora que a gente está tendo acesso aos vídeos do CETRAN do transporte coletivo então nós ainda não finalizamos a sindicância mas isso está sendo apurado sim nós iniciamos junto ao nosso setor de compliance jurídico uma sindicância interna justamente para poder apurar os fatos aquilo que aconteceu e aí dentro das evidências que estão sendo levantadas das entrevistas junto às pessoas que participaram a gente então poder concluir aquilo que está sendo apurado você acompanhando aqui o nosso balanço geral com a repercussão dessa história essa coletiva a imprensa foi chamada depois aí da grande repercussão infelizmente da morte dessa jovem e da notícia que a gente deu na última sexta-feira aqui no nosso balanço geral com uma reportagem completa falando sobre a angústia por parte da família e o pedido de justiça depois desse caso eu lembro você de casa que deixando muito claro a atitude louvável do motorista do transporte público que simplesmente a partir do momento que percebeu que alguém estava passando mal e respeitando tudo que ele já treinou se preparou dentro da empresa ele avisou a empresa o que estava acontecendo e foi de ônibus até a porta da UAI para que essa menina recebesse o atendimento médico ele fez tudo corretamente chegando lá ele desceu do ônibus o próprio motorista foi até a unidade e avisou quem estava na recepção sobre a situação e aí houve a recusa e houve a demora dizendo que tinha que se chamar o SAMU que o SAMU precisava fazer esse trajeto sendo que o ônibus estava na frente da UAI era só um dois três quatro cinco na própria sexta-feira eu fiz um questionamento muito sério aqui no final do programa cobrei por parte da justiça da promotoria posições em relação a uma situação tão grave tão séria que aconteceu em Uberlândia o promotor de justiça de defesa Paulo Freitas informou que instaurou uma investigação no dia cinco de abril para apurar se houve realmente demora no socorro a essa jovem estão sendo juntadas provas e convocadas as testemunhas para serem ouvidas a gente vai seguir acompanhando os próximos passos em relação a esse caso sério 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 que infelizmente terminou com a morte dessa jovem de apenas 19 anos deixando claro que nós não sabemos se o atendimento tivesse sido feito de forma imediata a situação seria diferente nós não somos especialistas em saber disso mas que está muito claro está no boletim de ocorrências da polícia que essa demora prejudicou realmente o atendimento a essa jovem ou se prejudicou a gente vai continuar acompanhando incêndio na fiação prejudicou o serviço de internet em alguns bairros aqui da cidade de Uberlândia olha isso olha só amigos do balanço geral compartilharam essa imagem whatsapp do balanço você tem meu número? não é possível mas não tem ainda salva aí vai 997 98 99 00 você faz o programa junto com a gente 997 98 99 00 os moradores ali da região já começaram a compartilhar os vídeos e eu pedi para o nosso repórter Tarsis Duarte para ir lá hoje para saber e aí será que a situação foi normalizada Tarsis Duarte pelo visto tem gente trabalhando até agora por aí hein meu amigo por favor os detalhes tem sim e deve continuar trabalhando ao longo do dia viu Rafa essas imagens que agora estampam a tela do balanço foram registradas ontem aqui na avenida César Finotti no bairro Santa Mônica e mostram o incêndio que atingiu a afiação da rede de internet que passa aqui passava aqui pela avenida ela foi totalmente consumida pelas chamas e com isso as seis empresas de internet que tinham capos de transmissão aqui na avenida estão hoje tendo que se desdobrar para poder reparar todos os estragos registrados a região aqui do entorno está sem internet até agora não só o bairro Santa Mônica como também bairro Novo Mundo bairro Sejismundo Pereira Tibere e algumas outras regiões aqui da proximidade podem encontrar dificuldade na conexão de internet por conta desse incêndio registrado na noite de ontem pois bem as empresas de internet informaram que tudo deve ser normalizado até a noite de hoje até por volta das sete horas são cerca de seis empresas eu repito aqui no local alguns fios ainda permanecem despendurados como a gente consegue perceber ali na calçada foi aqui que o incêndio aconteceu nesses fios aí e aí eles estão fazendo justamente a recolocação dos fios agora ali do outro lado a gente consegue perceber o quanto que já foi retirado do que sobrou do que não pegou fogo e é com essa imagem que eu devolvo para você Rafael Tarsos Duarte trazendo olha quanto fio olha quanto fio depois desse incêndio registrado e depois agora de todo o trabalho que está sendo feito para retirada desses fios para que eles consigam resolver esse problema consigam resolver então para os moradores ali da região pessoal da região do Finote Santa Mônica que acompanha aqui o nosso Balão Geral é necessário ter paciência viu ter paciência porque o trabalho vai demorar vai demorar e muito Tarsos Duarte no local bom trabalho a essas pessoas a gente vai continuar acompanhando e trazendo todos os detalhes obrigado Tarsos junto com a gente grande Tarsos Duarte tem financiamento de veículo esse recado é para você meu amigo Rodrigo bem vindo boa tarde boa tarde boa tarde para você também boa tarde para todos então ó já pensou em quitar a dívida abusiva do financiamento do seu veículo negociando claro com a solução financeira você consegue não perca mais tempo e principalmente dinheiro mande uma mensagem agora mesmo para o número 34998408063 olha tem a certeza que o que você está pagando é justo no financiamento do seu veículo se não estiver busque a ajuda que você precisa em até 70% faça a escolha certa solicite análise agora mesmo a solução financeira pode negociar o seu financiamento com até 70% de desconto então solicite já uma análise que é gratuita é só mandar uma mensagem para o 34998408063 a hora é agora perca tempo não vem para melhor do Brasil valeu Rodrigo solução financeira você que está acompanhando o Balão Geral eu quero que você preste muita atenção aqui no nosso programa principalmente você que tem pai mãe que é aposentado o aposentado que está acompanhando o nosso programa você que tem alguém que tem algum tipo de benefício no INSS pensionista por exemplo preste muita atenção mesmo agora aumenta o volume da TV que essa informação é importantíssima a partir de agora aposentados e pensionistas terão que autorizar de forma eletrônica e por meio de biometria qualquer desconto de mensalidade associativa no benefício por exemplo lembra dos empréstimos que eram descontados lá na folha lembra disso então para você conseguir esse benefício é preciso esse tipo de autorização agora e o objetivo claro é diminuir o número de fraudes atualmente o levantamento feito pelo INSS o Instituto Nacional de Seguridade Social apurou que existe cerca de 130 mil denúncias de fraudes nos cadastros é muita coisa o PROCON de Uberlândia acompanha alguns casos de perto vamos entender como é que isso vai funcionar a partir de agora olha só atualmente o INSS apura cerca de 130 mil denúncias de fraudes nos cadastros o PROCON de Uberlândia acompanha alguns casos são medidas importantes até mesmo para evitar fraudes é uma prestação de serviço muito relevante nós estamos aqui na sede do PROCON municipal aqui em Uberlândia estamos aqui com o superintendente Eguimar que inclusive vai passar para a gente agora informações valiosíssimas para quem está nos assistindo vamos lá Eguimar importante as pessoas estarem atentas porque tem alguns critérios que precisam ser seguidos a partir de agora O INSS baixa essa instrução normativa para aqueles descontos que acontecem dos beneficiários do INSS relativos a associações infelizmente no Brasil essa prática de desconto em associação ela ainda acontece a gente fala infelizmente porque caberia ao INSS barrar isso e não permitir esse tipo de parceria esse tipo de desconto porque nós estamos falando de pessoas que na sua grande maioria são vulneráveis são idosos e acabam tendo descontos de 20, 10 reais em seu recebimento sem nem saber o que está acontecendo ou muito menos ter um benefício em contrapartida na verdade são fraudes acontecendo no Brasil o tempo todo o que o INSS fez ao invés de encerrar isso que deveria encerrar ele baixou a instrução exigindo um pouco mais colocando um pouco mais de segurança nisso exigindo que a partir de agora para que as associações possam descontar ela deve fazer a assinatura com reconhecimento biométrico é verdade que isso vai travar um pouco vai trazer um pouco mais de segurança ou seja é preciso que o aposentado manifeste real interesse em se associar que coloque a sua biometria mas ainda assim a gente chama a atenção da população a gente chama a atenção dos idosos a atenção dos tutores dos filhos para que verifique no seu registro no seu extrato do beneficiário se existe algum desconto e se não tiver de acordo faça as denúncias seja na ouvidoria do INSS seja inclusive no próprio PROCON para que isso possa fazer cessar eu sugiro a todos que tenham desconto que verifique se há benefício e não havendo que cancele isso porque esse dinheiro é muito valioso e pode ser utilizado para outras coisas inclusive para remédios exatamente isso que eu ia pontuar com você aqui para quem está nos assistindo talvez está até sendo pego de surpresa agora será que tem esse desconto será que eu autorizei esse desconto lá no ano que não está nem lembrando é importante fazer essa análise desses documentos lembra que nós somos uma população altamente consumista a gente consome muito às vezes consome coisas que não são necessárias e assim vale também para a associação via de regra se tem pessoas persuasivas que entram na mente dos aposentados e acabam fazendo aquela contratação com ofertas que a bem da verdade não vão ser cumpridas serviços que não vão ser cumpridas então por isso que a gente pede é hora de parar pegar o seu extrato verificar se tem algum desconto de associação e pedir o cancelamento disso essa prática tem que cessar no Brasil eu lamento que o INSS não tenha essa atitude mais drástica de acabar esses convênios porque isso não é bom isso faz mal ao consumo faz mal aos beneficiários está aí o Eguimar conversando com a nossa equipe de reportagem dando a sua opinião contrária inclusive a esse benefício que existe mas eu acho que o fundamental é que se tenha mais regras realmente para dar segurança para que esses idosos idosos essas pessoas que são beneficiadas através do INSS não participem de alguma forma de descontos por causa de um benefício X ou daquilo mas tem alguns casos especificamente que a gente não pode se esquecer que ajudam os idosos que precisam por exemplo de um dinheiro a mais de algo a mais para conquistar alguma coisa esse desconto direto acaba facilitando mas agora preste muita atenção então você que é idoso você que é pensionista do INSS agora para que ocorra esse desconto reforçaram a segurança tem que ter a sua devida autorização de meio eletrônico e até mesmo com biometria ah Rafael mas será que isso é tão seguro a gente vai acompanhar nos próximos meses nos próximos dias mas o fato é que estão deixando a situação um pouco mais difícil né para não ficar liberando a todo momento esse tipo de benefício e esse desconto que ocorre diretamente na folha isso não pode mais não pode mais acontecer desse jeito e até porque existiam diversas pessoas até mesmo integrantes da própria família que se aproveitavam disso em relação ao idoso ou beneficiário do INSS isso não pode é fraude também então estamos de olho e aproveite como disse o Júnior Oliveira e a Guimar verifique verifique se teve algum tipo de desconto se está tendo algum tipo de desconto se você está sabendo não está por favor né fique atento é seu dinheiro suadinho que está indo embora não pode olha dois homens foram encaminhados a delegacia de Lagoa Formosa um por agressão e outro por atos obscenos em uma praça lá da cidade Rafael Ribeiro ô Rafael eu sei que é difícil explicar essa história mas você me ajuda para explicar está ao lado da tenente Nancy para trazer os detalhes direto lá de Pato de Minas lembrando que essa situação aconteceu na região mas a responsabilidade é evidente ali da polícia de Pato de Minas Rafa vamos explicar para o amigo e amiga do Balão Geral o que aconteceu olha Rafa uma situação de tremenda falta de respeito realmente que teria acontecido nessa praça Nossa Senhora da Piedade em Lagoa Formosa envolve uma situação de um homem aí que estaria atraindo essas crianças e eu vou conversar com a tenente Nancy porque é uma situação que envolveu um desconforto dos pais das famílias que estavam nessa praça que é bastante bonita mas se depararam com uma situação que situação foi essa tenente? boa tarde boa tarde a todos que nos assistem na tarde desse domingo as nossas equipes foram acionadas na praça Nossa Senhora da Piedade na cidade de Lagoa Formosa dando conta desse fato havia um homem lá vestido de mulher e ele estava abordando crianças e adolescentes que estavam no local com as suas famílias e ele teria pedido as crianças e também aos adolescentes que estavam lá que tocassem os peitos alegando inclusive para essas crianças que o peito dele era de silicone E aí diante dessa situação ele teria agredido esse homem que estava vestido de mulher Esse foi um dos pais um dos pais se sentiu revoltado com a situação foi até onde esse homem que estava vestido de mulher ia trair essas crianças e adolescentes e desferiu um soco no rosto dele E aí esse homem ele se defendeu disse que não estava fazendo nada disso para a polícia Quando ele foi localizado por nossas equipes ele relatou que realmente estava conversando com as mocinhas que ele queria conversar com as adolescentes e não com as crianças e que teria sido vítima dessa agressão por parte de um homem que estaria no local Sendo assim constatado tanto o ato obsceno quanto a agressão em desfavor desse homem os dois foram conduzidos à delegacia de polícia civil na cidade de Lago Formosa Uma situação estranha que também chama e ganha um alerta para os pais com a situação igual a essa Mesmo que seja comprovado que não houve isso é bom ficar atentos os pais É sim O cuidado e atenção com as nossas crianças e adolescentes ele deve ser contínuo Nós como pais somos responsáveis pela guarda pela proteção e vigilância dessas crianças Eles estavam atentos estavam no local nos acionaram fizeram o que tem que ser feito acionou a polícia militar nós tomamos as providências e infelizmente houve essa agressão que também foi necessária na nossa atuação Tenente, muito obrigado pelas informações Rafa A situação é essa de acordo com a polícia estava lá na praça vestido de mulher e estava pedindo às crianças olha, vem aqui toca nos meus seios nos meus silicone uma situação aí que ganhou aí muita revolta dos pais das pessoas que estavam no local que foram para cima desse homem viu Rafa Não tem como não ficar indignado não tem como não ficar indignado e revoltado mas a orientação para essas famílias lembre-se sempre chame a polícia Tenente Nancy está aqui inclusive na tela do balanço avise imediatamente as autoridades está tendo algo que infrige a nossa legislação infrige a regra então ligue para a polícia para que a polícia tome providências que situação horrível obrigado Tenente Nancy obrigado Rafael pelos detalhes você comigo no balanço você que está chegando obrigado pela companhia você está na tela da TV Paranaíba na Record é um prazer ter a sua companhia e você faz o programa junto com a gente é hora da câmera do balanço uma criança é flagrada em cima de um ônibus do transporte urbano aqui em Uberlândia quer ver? o vídeo viralizou nas redes sociais olha isso e não é a primeira vez que isso acontece é um absurdo olha o tamanho olha o tamanho olha lá nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes que repudia tal conduta e informa que a concessionária prestadora de serviço foi orientada a acionar as forças de segurança pública em situações desta natureza para as devidas providências as empresas de transporte urbano aqui de Uberlândia e o sindicato das empresas de transporte de passageiros do Triângulo Mineiro informam que repudiam esse tipo de comportamento uma vez que tal atitude vai contra as normas de segurança no trânsito ainda reiteram que os motoristas são instruídos a parar o veículo imediatamente e acionar a polícia militar caso vejam sejam comunicados ou alvo de situações que gerem qualquer risco mas é muito difícil para o meu amigo motorista do transporte público que está acompanhando o Balão Geral é muito difícil ele conseguir saber que está acontecendo isso mas olha que absurdo olha lá olha esse flagrante que foi feito e pelo que a gente percebe foi alguém que estava dentro do outro veículo atrás do outro ônibus de transporte público que percebeu o que estava acontecendo e olha lá gravou tudo gente por favor não se arrisque dessa forma não se arrisque e menor de idade menor de idade é uma criança uma criança obrigado aos amigos que compartilharam essa imagem com a gente você faz o programa junto comigo quer compartilhar algo envolvendo o trânsito envolvendo algo que está acontecendo no seu bairro na rua onde você mora fica à vontade 997-98-9900 para fazer o programa junto comigo você tem essa oportunidade 997-98-9900 é a câmera do balanço então mostra se quiser narrar o que está acontecendo fique à vontade mas conte para a gente eu faço questão de mostrar e chamar a atenção das nossas autoridades falando em trânsito tem novo semáforo instalado na avenida Anselmo Alves dos Santos que já está em funcionamento a nossa repórter Carolina Barros está no local vai trazer as informações vai explicar o motivo desse semáforo funcionando ali naquele local e a movimentação evidentemente Carol, os detalhes É Rafa a movimentação aqui é bastante intensa porque para situar o pessoal ao lado do Parque do Sabiá avenida Anselmo Alves dos Santos que liga vários bairros importantes aqui da nossa cidade e esse semáforo já instalado e em funcionamento controlando bastante o trânsito então de quem vem do bairro Santa Mônica tanto também para quem vai no sentido ao Santa Mônica Tibere enfim né então o semáforo já em funcionamento aqui neste cruzamento com a pista marginal da BR-365 050 esse local já está então já devidamente sinalizado e funcionando porque a CETRAN Secretaria de Trânsito e Transportes decidiu instalar esse semáforo aqui depois de um estudo de viabilidade na Avenida Anselmo Alves dos Santos com o objetivo de reforçar a sinalização nesse eixo cicloviário que está em construção na Avenida Anselmo Alves dos Santos Ismael Cristiano vai mostrar para vocês a obra também lá na frente aqui tudo já foi modificado nesse trecho e lá na frente vocês vão acompanhar também parte da obra que está sendo executada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes também fazendo então a sinalização foi implantado esse semáforo próximo ao cruzamento com a José Roberto Migliorini lá na frente à direita à esquerda de quem assiste é a entrada para o Parque do Sabiá na rua José Roberto Migliorini bairro Santa Mônica então a gente mostra aqui a movimentação olha só quem vem do sentido do bairro Santa Mônica já parado aqui no semáforo semáforo aberto o pessoal já vai saindo então está bem organizado a gente vê que inclusive também Ismael vai mostrar aqui à nossa esquerda direita de quem assiste o trânsito parado então na pista marginal da BR-365 isso porque quando o semáforo abrir para esse pessoal e fechar aqui na avenida Anselmo Alves dos Santos eles vão poder também atravessar naquele sentido onde o Ismael vai mostrar para vocês agora dando mais fluidez nesse trânsito nesse trajeto aqui porque antes o pessoal que vinha da pista marginal tinha que fazer o contorno lá na frente depois de onde está tendo aquela obra que a gente mostrou trânsito bem facilitado por aqui parece que o pessoal gostou tem gente dando joinha aqui com o dedo para a nossa equipe demonstrando satisfação então com essa obra a gente continua mostrando o trânsito vocês já veem então nas imagens a fluidez do trânsito na avenida Anselmo Alves dos Santos na pista marginal da BR-365 e logo ali na frente para entrar na avenida José Roberto Migliorini Rafa exatamente você está acompanhando ao vivo aqui o nosso Balan Geral entendendo aí sobre essas mudanças lembrando nós estamos ali do ladinho do cartão postal de Uberlândia que é o Parque do Sabiá e nós estamos ao lado da BR a principal a 050 que dá a nossa ligação direto à cidade de Uberaba por exemplo e ao estado de São Paulo e aí o que que ocorre o porquê principalmente desse semáforo é que logo logo essa via que fica na lateral do Parque do Sabiá e que recebeu esse novo semáforo vai ter um fluxo muito grande de veículos por causa de uma nova trincheira que vai vai facilitar o deslocamento de diversas pessoas que saem por exemplo da região do Alto Moarama da região ali do Granville da região do Granja Marileusa da região do bairro Aclimação que vão passar né e preciso por exemplo acessar a BR 050 às vezes vão utilizar exatamente esse trecho passar pela lateral ali do Parque do Sabiá e seguir e seguir aí a viagem e a partir do momento que você tem um semáforo você consegue essa tranquilidade para fazer essa travessia antes ali existia uma simples um simples retorno quem se lembra lembra daquele retorno chegou um momento que ele se tornava inviável principalmente no horário de pico horário de almoço horário no fim da tarde era muito complicado muito difícil e já pensando nessa melhoria e nessa outra obra que logo estará liberada foi criado aí esse semáforo para atender os motoristas o que você achou hein amigo o que você achou amigo fica à vontade para comentar junto com a gente daqui a pouco vamos para a feira o que você achou hoje o que tinha de verdura de salada legumes hum e hoje de manhã a gente vai falar sobre isso já já em um minutinho aqui no nosso balanço geral mas agora vem cá eu quero falar com você que está cansado ou cansada de andar de carro velho de busão azulim vai sortear um carro zero quilômetro três motos e centenas de prêmios na promoção promo show azulim gente quem diria que além de você deixar a sua casa limpa bem cuidada você ainda pode ganhar um carro zero quilômetro acho que sim próxima pergunta como concorrer a um carro zero quilômetro três motos e centenas de prêmios no promo show azulim essa é fácil é só você comprar três produtos participantes cadastrar no site e pronto já está concorrendo com os números da sorte certa resposta esse aqui é sensacional é um gel limpador concentrado quatro vezes faz até cem litros com uma embalagem dessa e é cheiroso compre cadastre e concorra é hora de feira no balanço geral na hora de comprar as frutas as verduras os legumes o que está mais barato e o que está mais caro os itens com alta são o giló o tomate e a batata lisa o jeito é garimpar aqueles itens que mais valem a pena também subiram de preço gente a vagem a abobrinha a cebola a beterraba o inhame a manga maçã nossa tanta coisa né mas não caiu nada caiu atenção caíram no preço o limão ó o limão a berinjela o alface um alfacezinho com limão hein maracujá uh aquele suquinho de maracujá o mamão da manhã a uva o abacaxi mas falando sobre todos esses produtos qual aquela receita ideal hum a ideal receita é pesquisar entre os principais itens da mesa do brasileiro sem dúvida estão os legumes as verduras e as frutas e quem é que não reparou nos preços não é nas alturas tem que procurar os preços mais em conta porque está difícil e aí a senhora costuma selecionar por exemplo os itens que estão mais na promoção é e eu vou naqueles que estão mais na promoção até nos mercados eu vou naqueles que estão mais baratos porque eu não dou conta eu luto na vida deu de idade seis anos eu fui criada na roça na maior na lavoura mesmo ajudando meu pai e hoje eu vivo do jeito que eu vivo como Deus quer então a senhora sabe bem de ter jogo de cintura sei eu sei que eu já vivi muito 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 mesmo estou com 81 anos vou fazer 82 já vivi esses 81 anos só na na luta na luta mesmo deu de idade cinco anos eu só vivo na luta os itens com alta mais significativa foram o giló que quase dobrou de preço e quando é achado nas bancas é pouca quantidade e bem caro quase 20 reais o quilo o tomate então item básico do dia a dia praticamente 10 reais o quilo mesma situação da batata lisa variando até a 8 reais o quilo o jeito é garimpar aqueles itens que mais valem a pena ou pagar o preço de ceder a vontade de comer algo também subiram de preço vagem abobrinha cenoura beterraba inhame morango manga maçã e outros por outro lado caíram de preço limão berinjela alface maracujá mamão uva abacaxi e outros mas a receita de quem entende bem quando o assunto é mexer no bolso é pesquisar ah tá bastante caro né a gente tem que ficar escolhendo assim as coisas da época porque e vai driblando né não é a gente não compra o que a gente gosta a gente compra aquilo que pode comprar né igual eu sou aposentada então o dinheiro é curto né então a gente tem que ir driblando comprando aquilo que dá pra comprar uma saída encontrada pela dona de casa é mesmo pechinchar não ter preguiça de caminhar atrás do que estiver valendo mais a pena muitas vezes eu não como a fruta porque o preço não me ajuda você sabe que tá caro né banana por exemplo a gente passa longe né que o preço tá menino você ainda viu o preço aqui aqui eu não vi não mas ali na frente mas tá aqui tá viu o IPC índice de preços ao consumidor do mês de março ainda não foi divulgado mas os dados mostraram que a inflação acumulada até o mês de fevereiro era de 1,03% e puxada pelo grupo de alimentação atrás apenas de transporte que também influencia diretamente no preço de tudo inclusive dos alimentos mas nem precisa ser um especialista pra saber os preços de quais produtos subiram ou desceram a própria dona de casa ao fazer as compras ela consegue sentir no bolso aquilo que está mais compensando e realmente está difícil porque até fazer aquela tradicional saladinha de alface e tomate tem virado artigo de luxo o feirante não tem escolha diante de uma infinidade de produtos caros hoje em dia a gente está tendo uma muita dificuldade assim com relação a produtividade preço e escassez de mercadorias as mercadorias estão faltando bastante e tem muita mercadoria que às vezes nem com preço caro você não consegue comprar tem hora que a gente chega no SEASA nem com dinheiro no bolso você não consegue comprar essa semana por exemplo vagem a gente ficou sem porque por preço nenhum a gente conseguiu comprar tomate deu bastante caro giló essa semana também subiu bastante então tem algumas mercadorias que fica bastante difícil da gente conseguir comprar e repassar esse produto para o consumidor com estes entraves diz que o jeito é mesmo pesquisar fica o aprendizado para quem não é tão atento assim quanto essas profissionais especialistas do lar porque precisa né tem que se virar tem que se virar né bem senão não come não vira acaba antes da hora é tem que pesquisar gostei demais da senhora viu gostei demais da senhora foi lá explicou mas é difícil né e a gente tem que se alimentar melhor o consumo de frutas de verduras de legumes é importante e riquíssimo para os nutrientes necessários para o nosso dia a dia mas está difícil aí tem que buscar sempre uma alternativa fazer isso fazer aquilo para encontrar o melhor preço aliás meu amigo feirante grande abraço obrigado por ter conversado com a gente a todos os feirantes sempre eu tenho esse carinho imenso um respeito muito grande a essa classe que acordam de madrugada mas madrugada para conseguir aí ir para a feira e deixar tudo arrumadinho fresquinho para a gente aí se deliciar então meu abraço meu carinho e além disso tudo não sei se vocês sabem ou se vocês já acompanharam e lá no CEAS enfrentar essa fila de madrugada meu amigo para poucos na cola do balanço geral tem hora da venenosa minas olha como é que ela está linda Rafael fala uma novidade porque ela é linda todos os dias são seus olhos basti lá basti lá os olhos verdes hoje olha o verde hoje tá chique e aí você está bem eu gosto do jogado aqui tá chique e aí me conta tudo e estou chique pronta para fofoca me conta tudo e lá vem espera que eu tenho que respirar para falar desse assunto vai fazer uma sessão de yoga isso para não perder a paciência calma daqui a pouco quem vai perder a paciência está lá do outro lado que é o nosso chefe mas vai ele mandou correr não estou podendo tem que falar do ex-marido de Preta Gil Rodrigo Godoy resolveu quebrar o silêncio e pedir desculpa para a Preta depois de quanto tempo porque ele quer paz ele quer paz a pessoa faz um inferno na vida dos outros ele quer paz mas quando ele pede desculpa é porque ele quer paz entendi mas tá bom deixa eu alimentar aqui meu lado cristão sabe aquele assim bem sem julgamentos sem julgamentos ele quer paz Rodrigo Godoy quer paz o que mais ele falou que ele sofreu ah desculpa não era para eu ir não pode voltar ele sofreu ele quer paz o Rodrigo quer reconstruir a vida ele quer reconstruir a vida quer e ela e os outros e o resto e a sociedade é um pedido de desculpa superficial não cura feridas né é o tempo que cura ferida tanto para a Preta quanto para ele né tem direito tem direito tem direito mas a gente tem que arcar com as consequências né algumas coisas vem e o que o povo tá falando disso então hoje na hora da Venenosa a gente vai entender na cola do balão geral todos os detalhes dessa história e principalmente a repercussão desse pedido de desculpas esse pedido de desculpas agora eu preciso sair mas eu preciso de escolta mas eu quero escolta estilo graciano cadê gente eu preciso de umas 20 pessoas aqui por favor o que é isso por que isso vai me escolta ó eu quero escolta sim olha sim rapaz eu quero escolta desse jeito tá podendo nossa isso deu o que falar e ela rebateu as críticas ai 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 eu vou te contar o que ela disse sobre esse baita não vou porrar pelo menos um né vai lá vai lá obrigada obrigada tchau gente boa escoltada vamos agora com notícias do Brasil e do mundo JP agora chegando com ele elegância em pessoa amigo Alexandre Leal e eu volto em instantes com o nosso balanço geral até já Olá muito boa tarde para você presidente Lula deve assinar hoje a medida provisória que reduz em até 4% conta de luz residencial polícia federal abre inquérito para investigar Elon Musk por suposta obstrução de justiça e mais dois crimes está afim de mudar de vida matrículas abertas inscreva-se uniub.br presidente Lula deve assinar hoje uma medida provisória que reduz a conta de luz residencial em até 4% repórter Débora Pérez tem as informações Oi Débora boa tarde Boa tarde a você a todos que nos acompanham no JP agora a cerimônia deve acontecer hoje à tarde para que a redução seja possível a estratégia do governo federal é investir 26 bilhões de reais a ideia é que o dinheiro venha da antecipação de futuros pagamentos que a Eletrobras deve ao governo assim o governo poderá pedir novos empréstimos ao setor privado com taxas de juros mais baixas tendo os pagamentos da Eletrobras como garantia a MP também estende por 36 meses o prazo para projetos de geração de energia renovável com subsídios do governo entrem em operação no país a medida deve aliviar num primeiro momento a tarifa de luz a curto prazo Leal é com você Muito obrigado Débora boa tarde pra você Polícia Federal abriu inquérito contra Elon Musk dono da rede social X o antigo Twitter por obstrução de justiça incitação ao crime e organização criminosa Débora agora a Carolina Barros com a gente Oi Carolina boa tarde Oi boa tarde Leal boa tarde a todos o inquérito foi instaurado ontem depois de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes no domingo Moraes decidiu incluir o empresário como investigado no inquérito das milícias digitais depois de uma série de postagens do bilionário na rede social anunciando inclusive que iria descumprir ordens da justiça brasileira e reativar perfis até então bloqueados a maioria das contas bloqueadas por determinação do STF foram por parte de investigações que visam apurar responsabilidades pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e de uma tentativa de golpe de estado no Brasil além das investigações Moraes estabeleceu uma multa diária de 100 mil reais por cada perfil bloqueado judicialmente que for reativado na plataforma Leal Muito obrigado Carol Boa tarde para você Bom trabalho A formação de uma nova frente fria vai provocar mudanças no clima nos estados do centro-sul do país no final desta semana Segundo o Climatempo amanhã a massa de ar frio pode intensificar e seguir em direção ao centro do país alcançando inclusive as regiões norte e nordeste Entre quinta e sexta-feira deve acontecer a primeira friagem do ano com temperaturas baixas que se intensificarão ainda mais ao longo da segunda quinzena do mês especialmente nas regiões sul e sudeste O sudeste reúne os quatro estados que tem o maior percentual de eleitor que ainda não fez o cadastro biométrico Agora a Gabriela Francis com a gente Oi Gabi boa tarde Oi Leal boa tarde para você boa tarde a todos Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral A partir de hoje o serviço só poderá ser realizado em cartórios eleitorais Os estados com maior número de eleitores com biometria cadastradas são Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo e Pernambuco O cadastro da biometria consiste no processo que coleta as impressões digitais de todos os dedos da mão a assinatura e a foto digitalizada O cadastro garante mais segurança na hora do voto segundo o TSE Atualmente mais de 152 milhões de eleitores estão aptos para votar O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro Leal? Muito obrigado Gabriela boa tarde bom trabalho para você em Uberaba Termina aqui esta edição do JP Agora eu volto às 3h25 da tarde com mais informações Eu te vejo Tchau até lá Gente boa Balanço geral no ar nesta terça-feira uma ótima tarde para você hoje dia 9 de abril de 2024 obrigado pela companhia você está na TV Paranaíba na Record imagem na tela uma criança foi atropelada depois de descer do ônibus um menino de 11 anos tentava atravessar a rua correndo fora da faixa de pedestre quando foi atingido pelo veículo e caiu sem ferimentos a criança se levanta sai correndo em seguida o corpo de bombeiros foi chamado atendeu este menino está bem ainda bem câmeras de segurança registraram este acidente e o flagrante aconteceu em Ceilândia no Distrito Federal olha a cena olha a cena olha lá cuidado cuidado atenção família é importante orientar sempre os nossos filhos quanto a travessia de vias de ruas todo cuidado é pouco agora olha este acidente inacreditável olha esta cena uma ponte desabou sobre uma importante ferrovia olha isso impressionante vários veículos passavam pelo local na hora que a estrutura veio abaixo esse acidente infelizmente matou uma pessoa e deixou cinco pessoas feridas cinco pessoas logo após o acidente a ferrovia foi interditada autoridades estão investigando para saber o que causou o desabamento a ponte fica entre a Rússia e Bela Rússia situação terrível triste um criminoso levou um susto quando tentava assaltar uma joalheria olha a imagem câmeras de segurança registraram o momento em que um grupo se aproxima da loja tem um rapaz de boné está vendo olha ele ele entra no estabelecimento tira a arma ali da bermuda e anuncia o assalto repare que a moça de rosa continua mexendo no celular e aparenta estar tranquila a outra tendente entra em um cômodo em questão de segundos o criminoso é surpreendido por um tiro ele não contava que o dono do estabelecimento estava armado e reagiu reagiu a este crime olha a cena olha isso essa situação aconteceu em Porto Alegre eu vou para um rápido intervalo daqui a pouco eu estou de volta Música Os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente Olá eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no balanço do dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos Omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultado conteúdo que conecta com a linguagem muito mais rápida que de fato interessa as pessoas durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record nossa audiência seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Quando você pensa Que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Domingo às 8 horas da manhã O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região Estamos de volta com o nosso Balanço Geral agradecendo a sua audiência a sua paciência a voz está quase boa Deixa eu mandar um abraço para a dona Oripa e para a Abadia que acompanham o nosso programa Obrigado pelo carinho Beijo grande para vocês Grande abraço mesmo Continue sempre acompanhando aqui o nosso programa Que honra Que honra É bom demais as famílias que nos assistem todos os dias aqui no nosso Balanço Geral Mande seu recado Vai lá Converse com a gente Agora Você sabia que em apenas 10 minutos você pode mudar sua qualidade de vida para sempre? Você sabia que com apenas 10 minutinhos você se livra do óculos de grau? Todo desconforto toda despesa que eles geram? E o melhor sem dor sem curativos sem internação e com uma super tecnologia alemã que garante toda a segurança e precisão que você merece Isso porque o HCO conta com uma super tecnologia alemã que corrige a sua miopia astigmatismo hipermetropia ou vista cansada e repito são só 10 minutinhos sem nenhuma dor aproveite que o HCO possui vários convênios se você não tem não se preocupe porque os amigos do Balanço Geral tem condições para lá de especiais mas para isso tem que ligar agora e para quem não sabe o HCO possui certificação ONA ou seja modelo de qualidade de segurança de gestão do hospital tem padrão de excelência internacional e o melhor de tudo o HCO fica aqui aqui em Uberlândia ali na avenida Getúlio Vargas número 1700 faz o seguinte ligue lá agora faça aí o agendamento da sua consulta sem compromisso conheça toda a estrutura 3291-2400 3291-2400 eu disse HCO agora 13 horas e 38 minutos o grupo luta pela vida está hoje até as 4 horas da tarde com um bazar em um viveiro para ajudar os pacientes com câncer Tarsis Duarte tem as informações aqui no nosso Balanço Geral e já antes do Tarsis Participar já deixo uma coisa clara é uma grande oportunidade uma oportunidade de você fazer o bem de ajudar o próximo e que ajuda e também ao mesmo tempo se ajudar porque com um custo nos produtos olha simbólico essa é a palavra simbólico é ou não é meu amigo Tarsis Duarte ao vivo para trazer as informações e tem muita gente aproveitando né tem sim viu Rafa hoje é dia de fazer o bem visitando aqui o bazar do grupo luta pela vida não só o bazar como o viveiro é essa mensagem que a gente vai trazer agora até as 4 da tarde vai funcionar aqui na avenida professor José Inácio de Souza no bairro Moarama o número é 3267 para você que quer vir participar do bazar vou conversar com a Elisabeth e com a Edna elas que são responsáveis pelo bazar e pelo viveiro Elisabeth é só chegar e ver as tantas opções que tem aqui de levar para casa e ajudar o grupo boa tarde seja bem vinda ao balanço boa tarde pessoal do balanço nós temos muitas opções de roupas tá de biju temos móveis temos sapatos temos os cor de casa já acabou hoje tá ah é o movimento foi grande então os brinquedos também já foi tudo isso é um bom sinal isso o movimento de manhã foi muito grande tá mas a gente ainda tem bastante coisa tá repondo umas mercadorias que nós temos em estoque certo pode vir que até as 4 nós estamos aguardando isso quer dizer que foi um sucesso e que pode ser ainda mais porque até as 4 ainda tá funcionando e você pode ajudar o hospital do câncer aqui de Uberlândia mas não é só o bazar não aqui bem em frente fica o viveiro e essa planta linda aqui que é uma suculenta ela pode ser comprada por lá mas tantas outras espécies não é mesmo Edna boa tarde pra você boa tarde a todos tudo bem gente verdade temos uma variedade imensa de suculentas de cactos de flores e a partir de 3 reais viu gente tá bem baratinho essa aqui mesmo ó que tá na minha mão é 5 reais vocês dá pra acreditar nisso? quanto? 5 5 reais só essa suculenta formada desse jeito? verdade temos várias o preço é pequeno você pode levar pra casa produtos de boa qualidade e o melhor ajudar o hospital do câncer que funciona aqui em Uberlândia esse é o principal propósito há 24 anos há 24 anos e vocês já voluntárias há quanto tempo? eu sou desde 2008 desde 2008 e você? eu estou aqui há 10 anos já graças a Deus 10 anos parabéns pelo trabalho viu meninas a gente tem um prazer de fazer esse convite aqui aos amigos e amigas do balanço vou reforçar o endereço Avenida Professor José Inácio de Souza 3267 é aqui ó nessa portinha que funciona o bazar e bem em frente funciona o viveiro tá dado o recado rapaz eu volto com você valeu tá vocês do artes dá tempo ainda até as 4 horas da tarde você pode ir lá aproveitar e olha tem muito muita coisa tem produtos pra casa tem produtos de roupa tem calçados e tem muitas alternativas até mesmo também no viveiro ô gente deixar nossa casa mais verde faz a diferença viu faz a diferença muito melhor o ar melhora o ambiente melhora fica mais bonito mais alegre então aproveite tem uma variedade imensa de flores e o preço pensa uma suculenta daquela grande 5 reais você viu não vai perder vai lá procure aproveite mesmo e parabéns a tantos e tantos voluntários que fazem realmente a diferença sempre todos os dias na vida de pessoas que estão lutando contra o câncer notícia não para uma menina foi atropelada ontem à tarde quando estava saindo da escola próxima praça Sérgio Pacheco bem aqui na cidade de Uberlândia bem na coração de Uberlândia segundo informações da polícia militar o motorista do carro disse que seguia pela avenida Fernando Vilela sentido a João Pessoa quando surgiu né o menino surgiu em frente do carro e em seguida a menina também apareceu e aí ele não conseguiu frear a tempo e atingiu essa garota ela foi encaminhada ao AI do bairro Rússio com suspeito inclusive de fratura no tornozelo a mãe da criança disse que estava saindo da escola com os dois filhos quando o acidente aconteceu o motorista do carro ficou no local do acidente estava com toda a documentação em dia foi liberado prestou atendimento prestou socorro mas é aquela orientação que eu faço para os pais né mais uma vez muita atenção oriente seu filho e sua filha o trânsito o movimento é intenso a movimentação é muito grande tem que tomar o máximo de cuidado na hora de fazer qualquer tipo de travessia não se arrisque e procure o local correto para fazer essa travessia uma coisa que a gente percebe aqui no trânsito de Uberlândia por exemplo em saídas de escolas gente motorista de carro motorista você tem que respeitar a sinalização e o pedestre ao mesmo tempo os alunos os estudantes precisam também respeitar a sinalização não fazer a travessia de qualquer forma na rua tem ali sempre a disposição a faixa de pedestre é uma regra que existe em todas as escolas mas infelizmente muitos alunos não respeitam e nem pais acabam respeitando isso não pode acontecer não pode acontecer é educação no trânsito é educação no trânsito polícia civil conclui inquérito de um homicídio que foi registrado no ano de 2016 na cidade de Patos de Minas para fazer você recordar a vítima ela foi encontrada de cabeça para baixo isso mesmo em um buraco só com os pés ficaram aparecendo Rafael Ribeiro tem uns detalhes dessa história horrível foi notícia aqui no nosso programa e o trabalho de conclusão da polícia por favor exatamente Rafa e um homem de 43 anos foi indiciado por esse crime viu a vítima na época tinha 38 anos foi encontrada ali próximo à empresa na avenida Marabá enterrada de cabeça para baixo com as pernas para cima em um buraco uma situação ali que chamou muita atenção da polícia depois eles começaram uma investigação ouviram diversas testemunhas e a polícia descobriu que ele foi ali junto com outra pessoa nesse local houve uma discussão ele acabou sendo morto inclusive tem a fala do doutor Luiz Mauro Sampaio delegado que agora acompanhou esse inquérito não era delegado na época mas acompanhou esse inquérito e fez o indiciamento então dessa pessoa vamos ouvir a polícia civil desde então fez as investigações vindo após diversas outras diligências que chegaram aí a autoria deletiva a indiciar um indivíduo que teria atuado nesse crime esse indivíduo será responsabilizado e indiciado pelo delito de homicídio com três qualificadoras além do crime de ocultação de cadáver bem como crime de furto todos esses procedimentos já foram encaminhados ao Poder Judiciário e o Ministério Público que agora tomando conhecimento e se assim entender será feita a denúncia e o correr normal do inquérito será levado às bases da justiça levando ao final a análise pelo tribunal do júri de Patos de Minas a polícia civil desenvolve esse trabalho de forma a não deixar para trás inquéritos antigos sem também vir a fazer o seu trabalho para os inquéritos atuais onde nós temos todos os delitos de homicídio apurados na cidade de Patos de Minas com o encaminhamento de alguns já ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Uma situação agora que vai para o tribunal do júri viu Rafa e chamou muita atenção na época aqui na cidade de Patos de Minas na época nós noticiamos na tela do Balanço Geral esse homem encontrado dessa maneira a pessoa essa pessoa indiciada que tem 43 anos que acabou matando esse homem de 38 ele teria levado alguns objetos pessoais da vítima do local por isso ele vai responder por furto homicídio triplamente qualificado inclusive com a ocultação de cadáver todos esses crimes aí o Rafael ele pode passar 25 anos ou mais na prisão isso vai depender então do tribunal do júri mais um caso elucidado indiciado e claro apurado pela polícia civil de Patos de Minas Rafael e que a justiça seja feita a partir de agora demorou né de 2016 pra cá mas o trabalho continuou acontecendo e está aí o indiciamento desse indivíduo com mais de 40 anos responsável por esse crime absurdo registrado lá na cidade tem flagrante na tela do balanço geral dois carros avançam o cruzamento e por muito pouco um deles não invade um comércio gente esse acidente aconteceu no início da tarde de ontem de segunda-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida aqui em Uberlândia a imagem mostra o momento em que um carro branco aparece na avenida João Pinheiro e no mesmo instante na rua Belém um veículo preto passa como nenhum dos motoristas freia a tempo a batida foi inevitável o veículo preto por muito pouco não invadiu o comércio ali o comércio que fica na esquina ambos tiveram danos materiais ninguém ficou ferido os carros envolvidos foram removidos do local a polícia militar não foi acionada o local é extremamente movimentado e a imagem da câmara de segurança não consegue mostrar quem é que desrespeitou a sinalização mas teve evidentemente alguém que desrespeitou a sinalização não parou e aí ocorreu o acidente olha a cena olha a cena olha isso eu chamo a sua atenção porque na hora que o veículo branco avança vamos voltar a imagem outros veículos que estão com ele também avançam ó ó motociclista avançando o carro preto não dá pra saber se às vezes o carro preto ali que cruzou se não respeitou ali o semáforo né mas bom agora as autoridades vão vão fazer isso à parte para tentar elucidar esse caso né olha a imagem olha só agora dá pra perceber dá pra perceber que tem um sinal verde ali ó tá vendo tem um rapaz vendendo um picolé ali né um picolé um geladinho um suco ali ó um senhor que tá de chapéu perceba que tem um semáforo que abre fica verde olha lá ó e aí o veículo passa o veículo branco passa tá vendo ó lá ó ó ó abriu viu conseguiu ver na imagem bem no cantinho da tela lá bem no cantinho da tela abre e aí o motorista do carro branco sai sai até nervoso perceba olha lá ó ele empurra a porta fica nervoso né porque possivelmente o carro preto não respeitou o semáforo né não respeitou o semáforo a sinalização vermelha olha o jeito que ele sai olha ele abre ó indignado revoltado deixa eu agradecer os amigos do Balanço Geral que compartilharam essa imagem com a gente através do WhatsApp do Balanço fique à vontade você faz o programa comigo como sempre 997989900 997989900 pra você participar junto com a gente agora eu trago uma reportagem completa um prédio de luxo que teve que ser evacuado ontem à tarde na cidade de Montes Claros aqui em Minas Gerais depois que parte do acabamento da parede externa do primeiro andar desabou os moradores sentiram tremores e ouviram um estrondo na edificação e um pilar da estrutura do edifício também foi comprometido uma área no entorno em um raio de 60 metros foi isolada ruas e avenidas estão fechadas acompanhe os detalhes desse caso os moradores foram surpreendidos por um tremor e receberam a orientação de sair do prédio Daniel mora no último andar e deixou tudo para trás a gente teve aquele susto inicial de ver um tremor inicialmente pensamos que era um daqueles tremores de terra que já houve em Montes Claros mas depois recebemos a orientação de descer porque tinha uma pilastra uma viga não sei com uma rachadura a gente desceu e descemos rapidamente pessoas animais e deixando para trás os pertences pessoais esse outro morador conta que ouviu um forte estrondo antes de deixar o apartamento dele que fica no décimo andar realmente deu um estrondo balançou um pouquinho a estrutura aí eu saí assustado correndo quando eu vi o pessoal já estava todo mundo aqui embaixo já mas graças a Deus deu tempo de sair a tempo e pelo visto aí estão analisando para poder ver o que realmente aconteceu o prédio o prédio de 18 andares fica no bairro Jardim São Luís região sul de Montes Claros do lado de fora é possível ver os tijolos à mostra na altura do quarto piso parte dos azulejos caiu a ferragem do pilar ficou retorcida era 1h17 da tarde de segunda-feira quando os bombeiros foram chamados de momento nós temos aí uma edificação que apresenta um pilar com ferragem exposta sinal de flambagem algumas aparências de comprometimento e aí esse pilar ele indica para a gente que a edificação deveria ser evacuada para garantir a segurança dos moradores e tem um perímetro do entorno todo isolado para garantir a segurança dos moradores que estão no entorno a área no entorno em um raio de 60 metros foi isolada moradores vizinhos ao prédio também tiveram que deixar as casas ruas e avenidas foram fechadas o tráfego é controlado pela empresa municipal de trânsito a polícia militar e a guarda civil municipal também dão apoio as edificações todas do entorno dessa edificação que tem o pilar comprometido ela foi evacuada para garantir a segurança dos moradores e do entorno por enquanto vai ficar isolado garantindo a segurança de todos até uma segunda avaliação ou a presença de um RT que ateste a garantia e a estabilidade da edificação uma caixa d'água e a reserva técnica de incêndio do prédio de cerca de 50 mil litros foram esvaziadas nós temos na parte superior da edificação uma reserva de água de em torno de 30 a 50 mil litros de água então de imediato foi esgotada essa reserva de água para aliviar um pouco da tensão e da carga em cima da edificação após a retirada dos moradores a defesa civil fez uma primeira vistoria no prédio nós estamos aqui fazendo todos os levantamentos para saber o real motivo do que aconteceu houve uma trinca nós estamos avaliando a estrutura do prédio todos os moradores serão remanejados para o hotel a empresa está prestando todo o apoio os técnicos que elaboraram os cálculos já estão se deslocando aqui para o local estamos fazendo um levantamento nos apartamentos para ver se tem algum animal se tem algum morador todos serão evacuados preventivamente e as providências cabíveis serão adotadas funcionários da construtora fizeram o escoramento de cinco pavimentos a partir do subsolo a informação é que o edifício não corre o risco de desabar no momento o risco é zero de desabamento moradores contaram que há cerca de cinco meses o local passou por obras na ocasião a construtora informou que era feita a instalação de para-raios nós tivemos acesso ao relatório feito pela defesa civil em conjunto com o corpo de bombeiros conforme o documento foi constatado que a construtora fez a retirada de solo em volta de três pilares da garagem para o aterramento elétrico na sequência os engenheiros optaram por fazer a concretagem para evitar a vibração do edifício com a compactação o relatório conclui dizendo que a defesa civil e os bombeiros não encontraram nenhuma irregularidade no local cerca de 24 horas após a retirada dos moradores o edifício segue interditado ruas e avenidas do entorno também estão fechadas a defesa civil informou que a construtora deve apresentar nas próximas horas um relatório dizendo quando os moradores poderão retornar para o local bem, neste momento os responsáveis técnicos que são os engenheiros da empresa estão reunidos estão elaborando um laudo técnico que será apresentado à defesa civil e ao corpo de bombeiros neste laudo após avaliação nós vamos tomar as medidas cabíveis para liberar ou não a volta dos moradores aqui para o prédio a construtora afirma que a apuração do que de fato ocorreu será conduzida de forma eficiente e transparente visando o bem estar e a segurança de todos a empresa pediu desculpas pelos transtornos e abriu canais de comunicação para tirar dúvidas e orientar os moradores graças a Deus já não tem mais ninguém lá dentro o mais importante são as vidas né mas que transtorno e que susto hein imagine e o investimento que foi feito né você faz um grande investimento é um prédio alto padrão aí de repente acontece uma situação como essa que é isso esperamos aí que consigam resolver esse problema e principalmente dar segurança para a retomada desses moradores em suas casas em suas residências em seus apartamentos um idoso foi atropelado por um motociclista em frente aos correios na avenida Leopoldino de Oliveira na cidade de Uberaba esse acidente aconteceu lá na cidade o SAMU os bombeiros fizeram o atendimento à vítima sempre é importante respeitar a sinalização de trânsito tá muito cuidado muita atenção e se deparou com um acidente avise imediatamente os bombeiros avise quem deve fazer o socorro corretamente muito cuidado muita atenção e a nossa torcida pela recuperação desse senhor desse idoso que acabou sendo atropelado bem no centro da cidade de Uberaba eu vou para um rápido intervalo rapidinho daqui a pouco eu vou com mais informações aqui no nosso Balão Geral a gente vai falar de esportes também no nosso programa e as meninas do Praem rapá foi apertado e venceu 3x7x2 contra o Flamengo em casa a gente conta tudo daqui a pouquinho os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente Olá eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio Criadores de Soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o Grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos Omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultado conteúdo que conecta uma linguagem muito mais rápida que de fato interessa as pessoas durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record nossa audiência seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida grupo Paranaíba nossa crise política depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência porque não dá para esperar mais se estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado o dinheiro foi devolvido integralmente aos seus não somos governo também não somos oposição quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida estamos de volta com o nosso Balanço Geral agradecendo a sua audiência o seu carinho você que está junto com a gente conectado comigo obrigado muito muito obrigado olha os vereadores da CPI da CEMIG realizaram uma inspeção técnica ao lado do promotor de justiça da defesa do consumidor o doutor Fernando Martins os parlamentares estiveram na subestação da CEMIG ali no bairro Shopping Park na zona sul da cidade a CPI coletou informações técnicas para embasar as investigações sobre as constantes constantes quedas de energia ali na cidade o prazo para a conclusão dos trabalhos termina no dia 16 de abril mas os parlamentares querem pedir a prorrogação da data a gente continua acompanhando e evidentemente lembrando que o mais importante o mais importante é pensar no consumidor aquele que infelizmente teve algum tipo de problema está tendo algum tipo de problema com as constantes quedas de energia e pior não só problema prejuízos em relação a isso agora é hora de esportes no balanço o praia venceu o Flamengo técnico Bernardinho em casa na Arena Praia o jogo começou com vitória do adversário por 25 a 19 no primeiro set o praia reagiu levou a melhor nos dois setes seguintes com a presença marcante da Denise nossa jogou demais a partida só foi resolvida no tiebreak com o placar final de 15 a 9 o técnico Paulo Coco também contou com a presença de Claudinha que se recuperava de uma tendinite o placar final então três setes a dois com o resultado o time de Uberlândia abre vantagem contra o Flamengo para a decisão da semifinal da Superliga uma curiosidade dessa partida as gêmeas a Michelle e a Monique Pavão jogaram em times diferentes imagina eu fico pensando é para o pai para a mãe e aí torce para quem para as duas claro mas é difícil bom a segunda partida entre os dois times acontece na sexta-feira na Arena Maracanasi e a gente vai estar de olho acompanhando a nossa torcida pela equipe do Praia Clube e lembre-se tanto a Michelle quanto a Panique jogam demais nosso respeito nosso carinho para as duas as duas já jogaram no Praia Clube são sensacionais o Paulistão 2024 foi encerrado com festa de gala que festa ontem rolou aquela festança da premiação do Paulistão 2024 ao invés do uniforme os jogadores estavam todos alinhados e na hora da eleição dos melhores Santos e o campeão Palmeiras foram os mais premiados e é fácil de acertar quem foi o craque do campeonato bom o Alexandre Oliveira esteve na premiação e conta tudo para a gente Alexandre estamos aqui na festa dos melhores do campeonato paulista de 2024 e uma justiça foi feita depois de dois anos sendo campeão e não levando o prêmio de melhor técnico agora em 2024 Abel Ferreira levou o troféu de melhor treinador do campeonato com o tricampeonato do Palmeiras ele pela primeira vez conquistou esse prêmio umas vezes ganhamos outras aprendemos e para mim é um gosto poder participar poder estar aqui no Brasil poder participar nesta competição que é o palistão e muito obrigado a todos vamos falar da seleção do campeonato teve seis jogadores do Santos três do Palmeiras um do Novo Horizontino e um do Bragantino Flaco Lopes conquistou o título de artilheiro do campeonato com dez gols e a maior barbada de todas o craque da competição foi o Hendrick quando eu não era ninguém o Palmeiras estava lá comigo quando eu não tinha nada o Palmeiras estava comigo e foi o clube que apostou tudo em mim tá aí que premiação e você viu o elenco do Paulistão seis seis jogadores 0-1 do Santos é tá a gente não ganhou o campeonato mas a gente pelo menos no elenco do Paulistão a gente teve mais jogadores do que o Palmeiras bom uma pausa agora momento de oração na TV Paranaíba com o Bispo Gustavo de Souza e em três minutinhos nós estamos de volta Bispo bem-vindo boa tarde Olá Rafael e amigos boa tarde que o Espírito Santo os abençoe em nome do Senhor Jesus daqui a pouquinho o Pastor Fábio Depim fará uma oração de fé em seu favor mas antes eu queria que você colocasse muita atenção no testemunho da senhora Raimunda é um testemunho de fé e de como uma pessoa pode se superar através dessa fé vejamos por favor na parteira viu eu nascer com deficiência a parteira disse para a mamãe não me dá de mamar porque eu não ia prestar para nada eu cresci com muito ódio né eu ficava revoltada e não gostava de mim mesmo não gostava da minha deficiência não gostava nem de me olhar no espelho por causa da minha deficiência cresci com aquele complexo né eu me lancei no meu minha deficiência no meu complexo de inferioridade né então eu não vou servir para nada a depressão é um vazio eu me sentia desprezada aí eu comecei a querer me matar aí vem aquela voz ah te mata que não adianta tu viver aí quando foi nesse dia numa um festival numa sexta-feira abri a televisão e vi aquele senhor aí eu deixei disse olha você que está sofrendo que está tentando se matar você se sente desprezada disse poxa aí eu vou hoje graças a Deus não me falta nada hoje eu tenho alegria tenho paz meu maior prazer falar o senhor Jesus e fazer ponto de fé fazer oração nas pessoas ir no hospital no presídio aonde for onde Deus mandar lá eu irei com maior amor com maior carinho que coisa bonita né um testemunho dela é muito bonito isso pode acontecer na sua família na sua vida também vamos fazer uma oração de fé em seu favor por favor pastor Fábio Depim meu pai em nome do senhor Jesus tem pessoas agora que também carregam na sua alma no seu corpo marcas dessa vida dessa situação que ela está passando são tristeza são complexos são angústia pensamentos de morte pensamentos que pra ela não tem mais jeito mas o senhor fez ela participar agora dessa oração porque o senhor quer mudar a vida dela então meu pai entra dentro dela agora e esse sentimento seja arrancado e quando ela beber dessa água meu pai ela vem até a vitória quando ela beber dessa água meu Deus ela vem até a força do senhor em nome de Jesus amém graças a Deus amém beba da água e seja abençoado e nós te esperamos aqui na Avenida João Naves de Ávila 261 participe sua vida também ela vai mudar obrigado bispo lembrando que amanhã tem mais tem mais momento de oração na TV Paranaíba agora 14 horas 8 minutos deixa eu te perguntar e aí você já também virou um adepto do beach tennis você sabe que esse é um esporte que está todo mundo praticando gostando agora deixa eu te fazer uma pergunta você acha que o beach tennis é um esporte de impacto aí você deve estar pensando mas não mas Rafael é feito na areia vamos fazer o seguinte depois do intervalo nós fomos atrás de especialistas para falar sobre esse assunto você que é adepto está gostando está apaixonado por essa prática esportiva e aí será que é um esporte de impacto pode além de trazer benefícios causar algum tipo de problema os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente Olá eu sou Juliana Leal e aqui é o Balanço do Dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos Omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultado conteúdo que conecta uma linguagem muito mais rápida que de fato interessa as pessoas durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record nossa audiência seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção desperte para o novo desperte para o clássico desperte o som de outra época desperte para o mundo desperte com a educadora a rádio que toca diferente quem não deve não tem a inflação é um sintoma de muitas doenças nossa crise econômica não é pequena nossa crise política nossa crise moral depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência porque não dá para esperar mais estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus não somos governo também não somos oposição quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida política cruzada um programa um milhão de assuntos em estamos de volta com o nosso balanço e deixa eu chamar ela minha amiga Mônica Cunha que sempre passa por aqui Mônica bem-vinda meu anjo ótima tarde para você Oi Rafael boa tarde para você que alegria passar nesta tarde de terça-feira para te convidar para tomar um café comigo amanhã a partir das sete e meia da manhã com o nosso Manhã Total trazendo para você uma conversa importante você quer saber mais sobre a ciência quer saber por exemplo o que tem os fitoterápicos porque eles podem ser importantes para a saúde nós temos um evento esta semana aberto a toda a comunidade Rafael e que traz a ciência para mais perto de nós numa linguagem muito acessível para que a gente possa entender o quanto as pesquisas ajudam a nossa vida ajudam o nosso cotidiano você vai saber mais detalhes amanhã na cozinha aquelas receitas que a gente ama de paixão então prepare o seu caderninho porque amanhã Total chega às sete e meia e eu espero vocês combinado Mônica beijo grande para você sete e meia Mônica Cunha antes um pouquinho seis e meia tem balanço geral amanhã com a Miriam Gervas e agora o assunto é beat tennis para os adeptos para aqueles que estão aficionados para aqueles que não não esperam a hora de sair do trabalho correr para uma cancha de areia e praticar esse tipo de esporte a pergunta é simples beat tennis é um esporte de impacto? hum? mas é na areia e a areia ela é diferente ela é tão fofinha aquela areia não é? é mas não é é um esporte de impacto sim de acordo com os especialistas a modalidade pode contribuir tanto para o corpo com a queima de calorias quanto para a mente uma combinação que conquista cada vez mais praticantes o sol pé na areia raquete na mão muita disposição mas a gente não pode se esquecer do nosso joelho olha só já faz um tempo que essa turma não precisa ir longe para colocar o pé na areia quadras como estas tem ganhado cada vez mais espaço e adeptos o beat tennis chegou ao Brasil há quase 20 anos mas foram nos últimos que a modernidade se popularizou neste clube de Uberlândia os fins de semana são assim de quadras lotadas e olha que o compromisso é de família viu? na verdade eu acho que foi minha esposa que começou depois o mais velho depois eu e esse aqui jogava tênis e entrou depois passou para o beat agora responsabilidade grande jogar ao lado do pai? é tem que tentar né ajudar ele a me carregar e os cuidados que vocês tem tomado para praticar essa atividade? eu que estou mais velho é exercício físico musculação e menino aí já treina direto a rotina de treinos está intensa porque tem competição chegando é o festival The Music Beat que começa na quarta-feira já são mais de 1.200 inscrições para o evento que reúne a combinação do esporte de boa música até domingo a estrutura ela está quase toda montada a fanfest onde é que vai ter a praça de alimentação onde vai ter os seus locais e com o netinho de Paula como a gente está na programação que vai ser no sábado às 17 horas para o público logicamente o público o associado do clube e aqueles atletas que estão participando do evento em termos de quadra já está tudo pronto arquibancada montada para que a gente possa receber todos esses atletas que o The Music vai ser realizado do dia 10 ao dia 14 e haja fôlego as partidas que duram 3 sets geralmente podem chegar a 1 hora e aí só técnica não é suficiente não o cuidado com a saúde é fundamental na rotina do atleta isso inclui claro a alimentação e seja na competição ou até mesmo na brincadeira para mandar bem aqui na quadra a preparação tem que começar bem antes e não só o treinamento da modalidade tem que ter a preparação também do corpo e para me ajudar a entender melhor esse desafio o Marco chega com a gente ele é nutricionista e eu acho que uma das principais dúvidas que o pessoal tem é quanto à hidratação a gente está no sol quem faz pratica essa modalidade também encara esse desafio e aí como poder passar por isso de uma maneira mais tranquila assim como outras modalidades é uma modalidade de intensidade moderada a intensa mas só que a gente tem que ter alguns cuidados especiais como o meio um meio exposto ali nós temos a areia que pode aumentar a sensação térmica e a maior hidratação tanto durante quanto depois primeiro ponto é água então sempre leve sua garrafinha de água deixa ali do lado e também a duração do exercício é muito importante pessoal depois que passamos ali 60 minutos de duração também seria interessante fazer uma reposição de algum carboidrato de fácil absorção como isotônicos agora pensando que o pessoal enfrenta mais de uma hora muitas vezes aqui dentro da quadra durante também é muito importante então como ter uma dica prática ali além da hidratação com a água para conseguir passar por isso isso também depende muito pessoal é do tempo antes que você começa realizar a atividade então assim alinhar com um bom pré-treino com um bom pós-treino dependendo assim da quantidade de frequência que ele vai realizar por exemplo jogos também a prática repetitiva e a duração mas vamos lá vamos pegar aqui um bom pré-treino teria que ser de um carboidrato de fácil absorção alguns exemplos fáceis para vocês usarem aí na casa de vocês seria um mingau de aveia com banana mel canela isso pensando ali mais ou menos uma hora antes agora se você tiver um tempinho a mais para uma digestão mais complexa você já pode usar um ovo um abacate uma fatia de pão agora de pós-treino pessoal o que é mais ideal é a gente repor todos os três macronutrientes então por exemplo se você sai próximo do almoço já aproveite o almoço arroz, feijão carne e salada como seu pós-treino não está muito próximo das principais refeições pode utilizar estratégias como iogurte granola mel para repor a proteína e também o carboidrato algumas características dessa modalidade como a movimentação intensa em quadra e o solo irregular já que tudo é areia faz com que essa seja uma das principais em gasto calórico a estimativa é que cada atleta chegue a perder cerca de 600 calorias a cada uma hora de jogo mas esse número quase não importa comparado a união a parceria e outros benefícios que a modalidade traz o principal cuidado que a gente tem que ter é o reforço muscular porque quando você está jogando você começa a exigir demais da musculatura então tem que ter esse reforço tem um desafio grande aqui também a areia e muito sol muito sol nossa esse eu acho que é o desafio maior mas mesmo assim encara se prepara e vem praticar sem dúvida isso aqui é a nossa terapia nós temos que analisar que é uma modalidade que tem características diferentes do nosso cotidiano como por exemplo a areia então se o atleta ele chega um pouco fadigado cansado ele tem mais riscos de se lesionar então nós temos que ter esse cuidado e alguns detalhes técnicos também como realizar um bom aquecimento antes de começar alongamento exercício de estabilidade e ter a orientação de um bom profissional ali do lado cuidado e disciplina antes durante e depois e que olha começa cedo chama atenção no beat tênis ah tipo os desafios treinar pra disputar campeonatos essas coisas já começou a participar já vou jogar o The Music Beat que vai ter aqui agora tá ansioso? muito e a preparação? todo dia treinando viu só? é um esporte de impacto mas com todo cuidado com toda atenção e com especialistas você meu amigo consegue perder até 600 calorias já pensou? hã? que que é? maravilha e você viu que esse menininho tá com força total tá? se preparando para a próxima competição que é o The Music Beat que começa amanhã inclusive e vai até domingo 14 de abril é a quinta edição do evento que terá a competição de beat tênis nas arenas do Praia Clube além do esporte o evento conta com muita música boa e apresentação de Tiaguinho e camisa 10 o evento tem o apoio da TV Paranaíba e você que se interessou em comprar um ingresso para assistir para acompanhar é só você entrar no site centraldoseventos.com.br centraldoseventos.com.br combinado? tá ótimo gente boa Balanjeral fica por aqui agradecendo evidentemente o seu carinho e essa equipe que faz o programa todo acontecer todos os dias mas a hora da venenosa tá chegando com a vaste beleza com a nossa querida Juju Judite você tá bem Judite? beleza e com gente boa David Osborges muito obrigado grande gente boa David Osborges tudo bem eu tô bom você tá bom? tô bom acabei de ver que eu preciso passar um thinner nos dedos aqui mas tô ótimo o que você andou fazendo? pintando alguma coisa é a pergunta é pintando tá tudo verde aqui mas tá bom é a vida que segue é o Hulk? o boneco do Hulk? não antes fosse antes fosse ele e os seus experimentos isso significa que se prepare que logo logo alguma coisa vai rolar às vezes ele tá aí às vezes ajudando nos bastidores na produção do show da Ana Castela na gravação do DVD não foi? foi? foi isso mesmo porque o DVD não às vezes tinha um chroma key lá tinha um chroma key verde ele tinha que fazer numa estrutura ou ele tinha que fazer o mato pro cavalo o mato pro capo é o Mayfield na verdade agora brincadeiras à parte que DVD que DVD caçuda que DVD meus amigos a Ana vai ela nunca saiu né gente mas é um DVD pra marcar as origens mesmo as raízes e também as inspirações de Ana Castela ela que já marcou olha lá pronto viu foi a gelatina verde a instalação das luzes verdes e olha quem leva lá Eduardo Costa Eduardo Costa Slim no modelo Slim pois é gente eu tô tentando acostumar é verdade mas tá muito Slim não dá? tá muito e mais sóbrio né essa é a palavra não sei se é essa palavra mas tá funcionando gente aí rolou uma coisa estranha Paula Fernandes é que a Ana Castela que é magrela ficou parecendo maior do que a Paula Fernandes mas olha a cintura mas a cintura da Paula Fernandes gente é um álbum pois é é uma obra de arte é uma obra de arte é uma obra de arte é mas mesmo assim mas ela é só apertar que vai é sob medida é sob medida é sob medida só gravar uma música juntas né gravar e Ana Castela e o trio Parada Dura também gente mas tem um look pra cada participação é isso? tem de vaqueira olha lá toda toda essa aí deve ter sido com o Zé Vaqueira não é esse foi com o Eduardo Costa com o Eduardo Costa aí não quero nem falar o que ela sugeriu o que você acha que ela cantou junto com o Eduardo Costa? olha lá essa tem o mesmo modelo só que é no jeans mas repara que é igualzinho o que? o desenho da roupa jeans quem fez o recorte das varamês que ali fez o mesmo foi o mesmo overlock é e a noivinha calma ficou com a suda a Paula Fernandes ficou muito legal a Paula Fernandes é linda né gente é linda é linda pulinha pulinha o chapéu que ela sempre usou as duas né e já sabe quando é que vai lançar esse material novo ah bem não aí não né tô forçando não você sabe foi gravado é linda ela se chama herança boiadeira e foi gravada em Londrina no interior do Paraná norte do Paraná Londrina tudo bem eu te perguntei porque eu tava no bastidor né lá no fundo a gente não fica sabendo de novidade não só põe as coisas no lugar mas eu não fui no DVD que a pessoa não se asse a data na gravação de vez em eu sei bom olha gente vocês que estão aqui participando sexta-feira que vem tá pronto já se prepara programa aí que dia tal é o lançamento não é mas é que tem tem um trabalho de masterização e o marketing também e o marketing tudo mas é que eu acho que o maior problema é você verificar tudo que foi gravado ver a qualidade e selecionar pra você ter ideia na gravação de DVD é comum às vezes o artista cantar a mesma música duas três vezes sabia? uma gravação de DVD pode acontecer eu vou falar um negócio pra vocês se você não é muito fã do artista que você vai assistir a gravação não vai porque aí é chato geralmente tem que a pessoa que fica assim vai anima não, porque é chato até que não porque você anima aí você tem que cantar a música aí eles ensaiam com você pra você cantar a música é porque a questão não é só o cantor é o público o público faz parte desse processo não pensa dar um close na galera o pessoal já tá assim não conheço essa música ninguém vai conhecer eu mesmo boa parte das canções terceira vez se eu soubesse eu tinha visto lá em casa nossa quatro da manhã nada amores estão cantando de novo três vezes quando dá tudo certo mas assim 99% das pessoas que vão assim adoram é muito fã e cantam todas e apoiam e se você não gosta não tira o lugar de quem gosta não essa parte de fazer parte de um registro assim eu acho que é muito legal é histórica tem um amigo meu que foi num show do Rock 7 olha aí e aí lançaram o DVD e ele se achou não viu ele lá na plateia ele viu a gente bateu o treino ele deixa em frame inclusive só para ele daqui de Uberlândia Wagner foi acho que foi eu convive também quando o Juninho Bessa gravou aliás deve ter alguém tem alguém de Uberlândia que foi no show na gravação do DVD alguém que faz parte do grupo de fãs da Ana Castela que a gente sabe que tem no Brasil em mão toda foi longe você sabe conhece bem em Londrina Londrina mas não mas quem é fã quantos caímos de Londrina aqui 900 850 para ser exato vai 50 quilômetros vai um dia vai um dia para voltar pelo menos é é mesmo se tiver alguma informação foto de bastidor manda para nós aqui 997-915-500 manda manda que a gente tem curiosidade vai lá manda mas pera foi segunda as vezes as pessoas estão voltando ainda é pode ter juntado essa semana segunda que você fala ontem saiu de Londrina passeou em Londrina foi para a cidade do lado do Naringá amanhã a gente vai dar perto de novo mas vai que a mãe recebeu a foto aqui é verdade não é alguém recebeu a foto aqui no grupo da família é bem possível porque senão não sei nem se de avião já deu tempo eu acho que sabe falando em tempo o que que tem quantas horas ah não tá cedo ele nem deu 2h30 rápido eu acho que tá na hora de eu ir embora aqui rapaz eu estourei só um pouquinho gente mora obrigado pela companhia Ana Castela você é um fenômeno um fenômeno mesmo que tá arrastando multidões um talento fantástico Ana Castela viu que chousaço se prepare que vem esse DVD que promete explodir o que que eu fiz que você tá derrubando até meu corpo d'água me deu fome fome? ah pronto lá vai a dieta o Rafael não sabe o que que é isso não deixa ele tranquilo esquecer o cabelo tal da dieta dá um chocolate pra ela não dá um chocolate não o que que você quer eu posso comer carne carne você não comeu nem um docinho alface gente é mais barato comer carne teve festinha você já vê eu trouxe os seus seguidores eu trouxe os docinhos e você não comeu? você não comeu? você não comeu? você é a força em pessoa ou melhor em cobra é verdade o alface também não comeu beijo gente tchau até amanhã 10 para o meio dia e aí meu povo boa terça-feira pra vocês essa é a hora da venerosa mina muito bem dito bem colocado eu acho que minha voz tá pior ontem do que ontem tá pior ontem então desculpa de novo a hora que melhorarem ontem ontem tava ontem tava passando agora é que eu gastei muito ontem foi então poupa vai fica tranquilo e poupa eu também não tô tendo é o bom dele que vai falar com a plateia? e não eu também não tô deixa aqui é geneiro boa tarde gente sejam bem vindos a hora da venerosa mas vai ter que falar duas vezes nem vou falar de primeira então tá vamos direto pra fofoca a assessoria do Leonardo do Molejo falou novamente sobre o estado do cantor Anderson tá rolando uns boatos aí bem maldosos sobre isso aí como assim? por que? Anderson e o Leonardo é porque eu achei que era a assessoria do Leonardo cantor não não assessoria do Anderson Leonardo que falou sobre o estado de saúde dele porque começaram a rolar alguns boatos de que o Anderson tinha falecido e é muito ruim isso né gente ser num momento desse que já é tão delicado pra família pros amigos pros fãs momento de fragilidade as pessoas ainda aproveitarem desse momento pra quê? por que? atrás do like atrás do tal do like então só pra bombar pras pessoas acessarem e é muito fútil né mas foi o que aconteceu e aí a assessoria agora é rebateu mandou uma nota oficial pedindo um pouquinho mais de respeito também né gente? por favor né tinha que ser de casa esse respeito mas já que não vem a gente pede respeito também pela assessoria também na nota eles disseram assim a assessoria do grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que Anderson Leonardo está vivo encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal ele está acordado lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos pedimos por favor mais respeito por favor gente e isso acontece sempre que algum famoso tá lá hospitalizado precisando de algum auxílio em algum hospital sai esse tipo de conversa fiada aí mas respeito também né gente? muito bem Anderson está bem está hospitalizado está sendo tratado agora é a hora da bomba 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 falha mas não tarda bomba a bomba do dia é o ex-marido da preta Gil ah não para eu tenho que cantar de novo bomba para a bailarista é bomba o marido decidiu o marido o ex-marido da preta Gil decidiu olha só as caras depois de um ano um ano que rolou a conversa as caras ele já tinha dado ele deu a voz é deu a voz exatamente melhor que a minha pelo menos não tem uma música aí sei lá de relaxamento é aqueles negócios que as frequências Enia tem Enia eu faço com você para a gente conseguir falar disso assim sem perder a voz ai 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 passou das contas eu vou fazer o seguinte já que depois de tanto tempo ele resolveu falar deixei falar deixei falar não vou falar na frente dele moço queria falar vamos falar como é que é o nome do moço mesmo Rodrigo Godói vai lá Rodrigão conte manda ver ai o tempo ele não anda para trás para que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente sabe uma forma que eu acredito hoje como deveria ser como deveria ter sido sabe uma forma mais honesta mais justa mas não adianta eu vir aqui e gravar esse vídeo pedir desculpa pedir perdão me arrepender fazer isso aquilo outro não vai fazer o tempo voltar e mudar o que eu vivi sabe mas eu estou aqui de alguma forma se eu puder eu quero estou aqui para tentar amenizar alguma coisa das dores causadas e assim a gente está aqui nessa experiência de vida nessa vida para poder buscar evolução né procurar melhorar evoluir aprender com nossos erros com nossas atitudes tirar lição com as nossas dores sabe é entender é para entender nossas imperfeições como seres humanos e essa realmente eu tenho feito essa busca essa procura dessa evolução tanto internamente psicologicamente espiritualmente sabe mentalmente eu sou muito grato à preta por todos esses anos de relacionamento por tudo que nós vivemos somamos e dividimos emocionalmente sabe eu não estou aqui para falar quem eu sou quem eu fui durante toda minha trajetória de vida meus amigos da intimidade eles sabem meus não os nossos amigos da intimidade que viveram no nosso íntimo eles sabem quem eu sou eles sabem o quanto que eu vivi com ela para ela quanto que eu me dediquei sabe porém o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida que eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso sabe eu tenho 35 anos eu tenho uma família eu tenho pessoas que precisam de mim eu preciso dar continuidade à minha vida e não é justo que eu seja crucificado aprendejado perseguido pelo resto da minha existência como se eu não tivesse direito de reconstruir minha vida preciso reconstruir minha vida tomar de novo as redes da minha vida e seguir o meu projeto de vida sabe que é a vida e é isso eu não estou aqui para arrumar confusão não estou aqui para brigar com ninguém escolhi gravar esse vídeo acordei e aqui estou isso aqui não é justificativa de nada isso aqui é um pedido publicamente de desculpa de perdão de empuxa de paz tá eu não quero brigar com ninguém e é isso ai não fui eu o que que foi o que que aconteceu aceleram que vocês perderam o discurso de quem eu estava meditando assim mas era só para manter a calma não eu entendi a hora que eu falou a hora que eu falou de evolução eu achei legal não gente eu comecei a escutar um negócio de vida o problema é que tem mais pokémon que evolui do que ser humano isso aqui é o problema verdade não e o problema é que tudo está baseado no eu é tem isso também né é a pessoa para pedir paz ela tem que reconhecer no mínimo que fez um inferno na vida dos outros não é eu vou falar a verdade o que falou assim no início lá do discurso que eu falou assim até que o tempo não tem jeito de andar para trás o que falou isso eu falei gente pareceu eu falando minhas bobagens é o tempo não anda para trás não a gente só evolui não e por que que a gente pede desculpa ou não por que que a gente pede perdão porque o perdão realmente não faz a gente voltar ao passado e consertar as que fez mas o perdão é necessário para curar feridas só que um perdão sincero um perdão não só em busca de paz um perdão que reconhece o mal que causou para o outro posso falar com o outro e não consigo eu achei que foi um perdão promocional não nossa ele sequer pediu perdão ele falou que não adianta vir aqui pedir perdão porque isso não faz voltar ao passado e aí ele teve a coragem de pedir para deixar ele em paz ele teve a coragem de agradecer aos anos de relacionamento vivido pois é é sem vergonha mesmo é cachorro sem vergonha eu não posso falar de bicho porque eu sou bicho cachorro sem vergonha eu acho que ele tem o direito de reconstruir a vida dele que ninguém precisa pagar pelos erros eternamente também não tem que ficar massacrando o moço toda vez que ele na rua não precisa foi ele que tocou no assunto não estava nem lembrando dele ninguém entendeu ele que tocou no assunto porque eu não sei que ele foi ressuscitado é porque a gente cortou o início do vídeo no início do vídeo ele ia estar dormindo aí ó que nem nós acabei de acordar não ele sonhou com alguma coisa o que foi? é teatro aí depois ele fala que ele está pensando nisso em um tempão em como dizer isso não perdeu nem a noite de sono para gravar o vídeo pois é toma tempo segundo round eu sou contra hater não tem nada que ficar destilando ódio não tem que ir na página do moço criticar o moço até porque isso aí não vai aliviar em nada não vai não causada na preta é verdade deixa quieto entendeu às vezes ignorar é o melhor caminho agora também aplaudi um pedidinho de desculpa meca trefe não é destilado pesando 60 e poucos quilos e sem nenhum açúcar no corpo você não tem 60 quilos nunca 58 e 700 hoje é cedo agora vai sobrar para mim que eu falei o peso errado a gente nunca fala o peso de uma dama quanto que ele falou que eu tenho? 60 60 ah não 60 tudo bem até outro dia eu tinha mesmo pastila hours só não podia ser 65 acabou eu ia falar peso pena no final você não ia ficar chateada aí não então tchau Rodrigo depois você volta dá outra aquela depois volta com o peso quando for vou pedir desculpa mais profundo é a hora que eu pensar na vida e tal falar que marketing que é isso que eu tô falando que você aí ó conversa conversa é também acho não pior que não é mentira é a verdade dele você entende que é a verdade dele que é o com que ele tá preocupado que ele tá sem paz gente ele tá sem sossego eu buguei eu buguei deu uma bugada é a verdade dele é o ponto de vista dele é é pra ele tá lindo tá certo muito bem ai ai olha só gente a Bianca Andrade a gente falou dela esturdia como diz ela voltando pra casa recebendo você tá mandando a gente não a gente vai falar bem meu lugar de fala agora é meu lugar ela tá tortinho o que que tá torto olha lá não fica olha o que que tá torto o dedo é verdade o dedo dela a junção aqui é puxadinha entendi a Bianca Andrade está namorando parece que a viagem rendeu rendeu né viagem né tipo intercâmbio ela ficou meses lá foi foi três três meses isso aí não lembro e aí ela voltou namorando o Luca da Fre hã? Luca da Fre ah tudo bem prazer viu Luca da Fre ele é DJ a modelo ele é italiano 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 vale italiano silêncio come muita massa é assim né enfim ele é bonito com força ele é muito bonito agora escuta essa escuta já que a gente tá falando de julgamento de internet anda vai vamos mostrar o outro lado da coisa né na verdade acho que é o mesmo lado o moço eles começaram a namorar ela sumiu disse que tava apaixonada não sei o que era lá isso tem mais ou menos um mês voltou pro Brasil o moço veio de férias passando os dias na casa dela certo aí o povo começou a falar o que que o Lucas da Fre era o que Luca não é Luca 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 era interesseiro tava com a vieca pra se promover não sei o que sempre tem esses né que julgam todas as intenções de todos os relacionamentos humanos tava ó passou um pouquinho o moço tava aqui no Brasil discreto na dele na dele quietinho na casa dela a vieca de vez em quando postava alguma coisa dizia que tava na praia ele tava lá não sei o que era lá mas é quietinho na casa dela na mansão dela vai ficar quietinho aí que que o povo começou a reclamar cadê ele ah mas ele não posta uma foto dela não posta uma foto com ela tá escondendo ela não gosta dela não quer assumir não quer assumir ele é casado ele é casado italiane resumindo é difícil agradar né gente o Luca tem que fazer igual o filme do Luca silêncio Bruno silêncio Bruno pra internet já viu esse filme já é muito bonitinho silêncio Bruno silêncio enfim ele postou uma foto dela ah que espontâneo não dela inteira ali os dois na academia e ele fez aquele registrozinho ali nossa ele valorizou bem o registro que isso hein passei uma primeira foto junto qual é que nós não vê ela é por causa do fundo o fundo tá escuro a roupa dela escura é o fundo mesmo nossa nova nuova nuova é assim que fala mesmo nuova nuova não era nuova não é nuova mesmo nuova não sei também não sei desculpa a pessoa quer corrigir o italiano nuova personal trini muito bem mas que ela tá brincando com o fato dela ser a personal será que é na casa dela que chique hein muito bem e essa música de romance aí eu acho que estão mais no clima pra 365 eu acho que é um negócio assim mais quente o George Michael pra hora é essa George Michael? não o George Michael a gente usava aqui muito bem então olha aproveita aí personal trainer a guia turista e vai malhar bastante vontade de ser uma camiseta tem dó a Judite deixa eu só entender se você queria estar vestido ou se você queria estar penduradinho onde a gente tá ali já tá ótimo ah tá ai meu Deus entendi ó a próxima agora ele acabou de treinar viu lá não mamãe se eu sair lá ele ia fazer assim ó é incrível é incrível né muito bem tchau casal tchau gente felicidade pra vocês feliz Páscoa olha só agora essa aqui você vai gostar manda Madonna adoro a rainha do pop ela interrompeu um show por causa do ar condicionado como assim? tava desligado? não eu acho ao contrário tava gelado demais eu acho gente vocês acreditam que a Madonna agora ela tem uma exigência que ela não se apresenta com o ar condicionado ligado nossa que suvaqueira que vai dar na galera eu já entendi porque ela escolheu Copacabana é a parte de agora vai ter que ser assim porque você já imaginou dependendo do lugar não dá né gente mas pelo jeito mas eu acho que é o ar condicionado em cima do palco né porque não tem que proibir o ar condicionado da galera é até maldade é sustentável parece que ela tá brava no vídeo então aí ela parou o show tem a tradução gente porque senão eu traduzo pegou a responsa é pode traduzir o pessoal falou falou? falou dela? não não falou não é o que eu tô pedindo vamos ver o vídeo primeiro se não tiver eu vou falar vamos vamos ver right well then why don't you try shutting the door to the outside Ou as curtains, para as loungas. Oh, eu esqueci de falar sobre isso. Aqui é um anero. Você tem que descarar o canto. Soa bom. Vamos lá. Vamos lá! 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 Eu estava esperando o destino se formava ali, né? Ela voltava com um sorrisinho cordial. Se não desligasse o ar condicionado, em vez daquele paninho ali, ia ser um cobertorzinho para cobrir ela. Gente, ela ficou muito, muito, muito brava. Ela ficou brava porque eu não entendi o inglês dela, não. Eu também não entendi, não. A verdade é essa. Não, eu sei! Você leu daí, gente? Eu li! Por que ela estava brava? É porque a produção do lugar não desligou o ar condicionado. Estava muito gelado, estava atrapalhando a voz dela. Ah, entendi. Aí ela falou assim, eu consegui sentir daqui que vocês não desligaram. Tipo, vocês falaram que eu desligar e não desligaram. O respect, respect me! Agora pensa para você ver. Imagina a potência desse ar condicionado. Tanto que resseca as cordas do cara. Isso é verdade. É verdade. Por favor. Gente, como ela está maravilhosa e linda, hein? Eu vou falar um negócio para vocês. Essa lace também meio Merlin, né? Ela está linda demais. É verdade, meio Merlin. Mas por dentro ela estava dando uns 50 mil tickets. Só não apareceu por causa da harmonização. Ela ficou muito brava, gente. É sério! Você viu que por dentro o goi estava até revirando assim. Estava mesmo. Olha lá. Não, a mão aqui, a chega dá um. É. Porque, gente, Madonna é da velha guarda. Da galera que treina mesmo, que ensaia mesmo, entendeu? Eu entendo, Madonna. É verdade. Ela rala muito para ter um show desse funcionando para estar ali presente. A forma física que ela está tudo, gente. Menina, ela voltou da cinza para fazer essa turnê. Pensa. Ela quase morreu, é verdade. É, ué. Passou mal. Ela falou, eu vou voltar. Não vai ser o ar condicionado que vai vir. Que vai acabar com a minha turnê. É verdade. Muito bem, tem Copacabana para apresentar. Mas é em Copacabana. Eu estou um pouco preocupada. Por quê? Porque se lá em Copacabana ela achar que está muito quente, lascou. Pode ser que ela encontrou. O que? Ela vai ficar brava com o calor? Vai saber. Vai saber. Como é que vai refrescar a Madonna em Copacabana? A água gelada também deve fazer mal. Pois é, gente. Mas vai ser bom. Deus protege. Vai ser um ambiente aberto. Vai ser bom. Ainda falando da Madonna, eu fiquei sabendo que ela pode receber uma honraria aqui no Brasil. Que legal. Merecido, hein? O que que é? Um queijo Minas? A chave do Rio de Janeiro. O que que é? É tipo... É tipo isso. Ela... Existe um projeto de um vereador. Apresentou um projeto no legislativo propondo que a Madonna se torne cidadã honorária do Rio de Janeiro. Gente! Que legal. Se ela for lá pra câmera com uma roupinha com aquelas duas pontinhas, bem Madonna mesmo das décadas de 80, eu vou achar o básico. Eu fico aqui me perguntando... É mútuo, né? Porque é uma honraria pra ela, com certeza, mas pra cidade também, né? Mas se o ar condicionado da câmera estiver ligado, esquece. Ela não vai. É, não pode ser a câmera fria, tem que ser a câmera quente. Será que quando ganha esse cidadão honorário não paga IPTU? Deve ser legal, né? Ah, ia ser legal. Talvez tenha isenção. Será que tem isenção? Olha... Não sei. Ô, prefeitura, vocês podiam me dar uma honraria, hein? Você já recebeu uma vez o Doquinha, lembra? Não. Precisa fazer propaganda política, calma. Não fala não. Não, não foi, ué? Não, vamos mudar de assunto. Deixa aqui. Vamos pra lá. Mas por que que ele quer propor isso? Ganhar desconto. Por quê? Não, porque ele acha que o fato dela ter escolhido o Rio de Janeiro como a única cidade que ela vai apresentar essa turnê tão aguardada dela e ser a única cidade da América Latina receber essa apresentação demonstra um carinho muito grande pela cidade. E a resposta é esse carinho. Não é ela que tava ali em Copacabana direto? É verdade. Eu acho que lembro de ter umas fotos dela em Copacabana ali. A gente até estranhou que ela tava com roupinha, um vestidinho floralzinho, você lembra? Não. Que isso, a gente olhou e falou assim, gente, vovó Madonna. Vovó Madonna. É o caso agora que você viu que no chão tava de lingerie, né? Tá maravilhosa. Nossa, meu sonho, Madonna. Nós não chegamos lá nas praias de Copacabana ainda não, mas chegamos em Pedregulho, São Paulo. Quem mandou um recado pra nós foi a Edneiva, que acompanha o programa aqui e mandou um recado pra gente. Obrigado pelo recado. Manda aqui no nosso WhatsApp, 99791-5500. Vou dar uma lidinha aqui e daqui a pouco a gente vai. Você não vai contar o recado do Pedregulho? Pedregulho? Eu tô esperando. Eu também. Não, era só pra mandar um beijo pra nós mesmo. Ah, tá. Um beijo, né? Um recado. Um recado pra ser uma forma formal. É. Não, não, não. Não vamos virar cidadão ainda não. Ainda de Pedregulho. Isso, isso. Daqui a pouco a gente volta. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui é o Balanço do Dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias, proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultado. Conteúdo que conecta. Uma linguagem muito mais rápida. Que de fato interessa. As pessoas. A gente tem que acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas. Aqui na TV Paranaíba Record. Nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Estamos aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Política Cruzada. Um programa. Para você que quer entender melhor o que é o nosso negócio na nossa região. Uma... Suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e a boa. Simbora, estamos por aqui, estamos na área, mas não estamos sozinhos. Estamos muito bem acompanhados. É hora da gente mostrar para você a delícia que é e como é mais fácil, viu? Preparar um cocal mirim. Gente, esse arroz sempre dá certo. Fica aquele arroz soltinho, bem gostoso, saboroso e ó... Você que tem uma família grande aí, fique sabendo que rende muito mais do que os outros, viu? Porque ele tem uma semente diferenciada, é uma semente superior. É 100% selecionada e fica armazenada por mais de 12 meses. Exatamente, por isso que aí ó, a gente tá mostrando a embalagem, tá escrito na embalagem quando você for no mercado, tá escrito lá safra velha. É igual vinho, quanto mais tempo guardadinho ali ó, melhor fica. É nosso selinho de qualidade cocal mirim. Por isso gente, que ele é tão gostoso, por isso que ele é tão mais saboroso. E olha que soltinho que fica, hein? A Vasti fez um arrozinho hoje aqui soltinho para a gente mostrar para você de casa. Podia até puxar sardinha para mim e falar que é mérito meu, mas não é que fica fácil fazer arroz soltinho assim, viu? E vem embalagens diferenciadas ó, a gente tem de 1, de 2, de 5 quilos para atender a todos os tamanhos de família, né? Exatamente, há mais de 50 anos no mercado o arroz cocal mirim mantém a tradição e é o preferido dos chefes de cozinha gourmet. Então é para os mais classudos e também para a gente, né? Para a nossa casa, nosso dia a dia. Sua família também merece o melhor arroz de Uberlândia e região. Existe arroz e existe cocal mirim. Vamos falar de um assunto delicado aqui? Vamos! Eu acho que nem todo mundo sabe dessa história não, hein? Nascido de uma relação extraconjugal do Arnold Schwarzenegger e uma funcionária da família, o Joseph Baena esteve aqui no Brasil e conversou exclusivamente com a repórter Fabiana Oliveira. Vamos ver os detalhes nessa entrevista aí. É como dizem na ficção, qualquer semelhança é mera coincidência. Será? Bom, nesse caso, bem mais que isso, é vida real. É o astro de Hollywood, herói do cinema, Arnold Schwarzenegger, aos 20 e poucos anos. E olha esse aqui, é o filho dele, Joseph Baena, hoje, aos 26. Acontece que o pai famoso só reconheceu Joseph como filho quando ele já tinha 13 anos. Os dois se parecem no jeito e nos interesses. Eu vou voltar. Dois brancos, onde você voa sob um flash. Eles são atores e também dedicados ao fisiculturismo. Aliás, Joseph está aqui no Brasil por isso. O melhor dos boosters. Tudo bem, estou emocionado. Eu já estou aqui com o Joseph num ambiente que ele conhece muito bem, que é a academia, até porque daqui a pouco ele vai treinar. Mas, gente, vou contar para vocês que a hora que eu dei esse cara, eu falei, meu Deus, é o Arnold Schwarzenegger mais novo, que parece que mais. Ah, obrigado. Bem, ele é um cara bonitão, então eu gosto de pensar que isso é uma coisa boa. Então, obrigado. Justamente pela semelhança inquestionável, surgiu a desconfiança. Joseph seria filho biológico de Arnold Schwarzenegger? Essa parte da história nem é tão de cinema, parece mesmo novela. É que Joseph é filho de uma funcionária que trabalhou na casa da família de Schwarzenegger, nos Estados Unidos. Quando o menino tinha 13 anos de idade, era tão parecido fisicamente com Arnold, que ele não pôde mais negar o que tinha acontecido. O astro-americano então revelou que havia traído a esposa com essa mulher e que sim, Joseph era seu filho biológico. Isso aconteceu em 2011, logo depois do fim do mandato de Schwarzenegger como governador da Califórnia. Diante dessa traição, a então mulher do ator, Maria Shriver, com quem ele tem outros quatro filhos, pediu a separação depois de 25 anos de casamento. Só que tudo isso traz lembranças sobre as quais Joseph não se sente tão confortável em falar. Eu prefiro não falar sobre isso. É apenas uma parte da minha vida, é parte da minha história e, sabe? E eu fiz disso um combustível para o meu sucesso. Eu pergunto pra ele, como é que foi crescer sem o pai? Sou muito grato por ter tido e ainda ter uma mãe amável e carinhosa. E isso é o mais importante. Ela sempre me apoiou, sempre me incentivou a ser uma boa pessoa, a investir nos esportes, sabe? Para fazer a coisa certa. Joseph conta que viu a mãe, Mildred Baena, batalhar muito para criar os cinco filhos. Eu sempre vi o quão difícil isso era e ela nunca se lamentou. E hoje, hein? Como é que está a relação com o pai, Charles Nagler? Bubumei! Socorro! É, eu acho que a gente pode dizer que ele não é só um herói de brinquedo, né? Isso! Afinal, os dois sempre aparecem juntos, sorrindo, treinando. Hoje, meu pai e eu criamos uma relação muito boa. Ele é o meu maior mentor, ele é a minha maior inspiração e nós temos uma ótima conexão. Eu sou muito feliz por ter escolhido uma carreira muito parecida com a dele, com a atuação e o fisiculturismo. Joseph também está na batalha para ser famoso como pai. Ele já até fez participações em algumas produções e está prestes a estrelar filmes de ação. E olha, sem dublê. Eu nunca usei dublês. Eu acredito que em breve, quando os filmes de ação começarem a ficar maiores e eu precisar, sei lá, pular de um telhado ou de uma janela, talvez eu use dublês. Eu pergunto por que Joseph não usa o sobrenome do pai, Schwarzenegger? É apenas uma escolha, é o meu sobrenome. É como eu disse, estou fazendo tudo sozinho. Estou construindo minha própria carreira. É o sobrenome com o qual eu nasci. Então por que mudar? E olha que curioso, para ele, ter descoberto que é filho do Astro de Hollywood não influenciou na escolha da carreira. É que Joseph sempre quis ser ator. É muito fácil dizer que estou seguindo os passos do meu pai. Muitos homens querem ser como os pais. Mas é realmente algo que eu sempre tive paixão. Você sabe, apenas aconteceu do meu pai ser um dos maiores atores. Bom, você deve até estar pensando que para o Joseph e o Schwarzenegger, é o melhor ator do cinema, a maior inspiração? Hum hum. É claro, meu pai sempre foi um dos meus ídolos. E para muitas pessoas ele é um ídolo. Mas agora, eu amo Ryan Gosling, ele é um dos meus atores favoritos. Eu amo Matthew McConaughey, Denzel Washington. Esses caras são meus favoritos, com certeza. Tá aí um menino super bem-humorado, feliz, forte, em todos os sentidos. E que tem muito para brilhar no cinema e na vida. Ah, peraí, antes que subam as letrinhas, tem mais uma cena. Será que vem um novo Exterminador do futuro por aí? A gente não sabe, né? Mas ó, na dúvida, vamos treinando a frase clássica do filme? Não ó, que tal em bom português, gente? Você diz em português? Eu voltarei. Eu voltarei. Bacana! 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 Desse bem na voz que você tá falando, né? É. Mas um Eita você sabe falar. Eu sei. Então, por favor. Eita! Aí, ó. É a minha amiga. É a amiga. É a minha amiga, viu? Muito amiga. Aliás, um beijo, Judite. Agora a gente recebeu também uma... Vou com a Leana Moraes. Beijo, muah! É mesmo. Recebemos também uma mensagem do Welter. O Welter Ribeiro, que é jornalista lá na cidade. Eu mandei um áudio pra ele. Não mandei porque eu não sabia falar o nome. Aí você fala que você é corajoso. Eu tentei. Se eu tiver falado errado, você me perdoa. Porque é DW, né? Então, por exemplo, o meu é com W, não é Wast. É, pode ser Welter. Enfim. Ele, que é radialista lá de Grupiara, mandou um abraço pra gente aqui falando que todo mundo da cidade acompanha a Hora da Venenosa e que o programa está sendo um sucesso em Grupiara. Que coisa legal. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Agora, vamos voltar pra Malhação, que o Joseph já tava lá na academia. Já. Vamos continuar aqui no peso pesado. De quem que a gente vai falar? Graciane Barbosa. Nossa, muito mais forte que ele. E é exatamente no evento de Arnold Schwarzenegger. Ah, é? Mesmo? O menino, então, tava aqui no Brasil? Não. O menino tava aqui no Brasil. Tava. O Joseph tava ali. Pro evento também? Também. Que legal, gente. Mas o que chamou atenção não foi exatamente o porte físico da Graciane Barbosa, não. Como não? É muito maravilhoso. Isso é o de praxe, já chama atenção. É. Mas dessa vez, o que chamou atenção foi uma baita equipe de segurança ao redor dela pra chegar neste evento. Uai, gente. Vai que alguém queria pegar a marmita. Olha lá. Onde? E a equipe foi... E tem uma pessoa com a marmita lá mesmo. Olha lá. Custando, tadinha, que arregaça aquilo ali. É a escolta da marmita. Você viu? Você viu a marmita? Gente, mas essa ciranda... Te disse ela até uma charada. Será que o que tava sendo escoltado era a marmita? Certeza, gente. Não é que ela abri aquilo ali? Desmaia todo mundo. Então chega com todo mundo até o lugar. É bomba? É bomba? Tá aqui? Não? É a marmita. É a batata doce da Graciane. É importante, gente. Pois é. Essa ciranda, cirandinha aí, pra quê? Ciranda, cirandinha, vamos. Mas não tinha ninguém perto. O pessoal achou que ia ter um assédio de fãs? Não, perto tem, mas não se aproximando. Foi tipo o Gustavo Lima que foi no negócio de ninguém. Me diz. O quê? Se ela estivesse andando sozinha, talvez as pessoas se aproximassem. Aham. Mas com aquele tanto de gente ali em volta daqui, é que ninguém se aproxima. Mas não. Não, as duas pessoas ali. Tava bom, tava bom. Tá parecendo a pititinha da Virginia Fonseca chegando na escola. Ah, esse é o momento aí, ó. Que ela não tá rodeada pelos 20 seguranças. Ah. E aí as pessoas estão abordando ela. Ela tá mostrando como é que ela é solista, ela gosta, ela para, ela tira foto. Quer dizer, ela veio se defender, gente. É porque deu polêmica isso aí, né? Deu muita polêmica. Essa imagem sozinha, sem nenhuma explicação, deu muita polêmica. Então ela veio explicar o que foi que aconteceu. Ela diz que isso daí, essa corrente que foi feita, é uma corrente de praxe. É o que eles fazem com os convidados na hora que eles chegam e na hora que eles estão indo pro carro, pra evitar os tumultos. Então tem os locais pra você fazer a foto. A equipe do evento. A equipe do evento faz isso. Então não são seguranças dela, não. Fala, Judite. Fala. Ele tinha vindo só pra ela. Hã? Puxou as negras e falou o quê? Chegou o município? Ele chegou. Às vezes eram os meus ouvintes, né? Vamos pensar se foi todo mundo tratado de modo igual. É duvido. Tá, mas aí pra rebater essa crítica... Ela mostrou o vídeo falando que... Que foi esse aí. Na hora de tirar a foto que ela tira e tal. Mas é porque se isso acontecer todo momento, prejudica o andamento da feira. Prejudica o andamento do evento. Ah, certamente ela tinha um horário pra chegar e tal. Sim. Então tá... Gente, organização é bom pra tudo, né? Eu gosto de organização. Foi a organização que fez. Mas acabou chamando muita atenção mesmo. É porque a gente pensa que é uma linha de segurança ali. Mas pensa bem, se eles não tivessem de mãozinha dada, tivessem os quatro caminhando ali ao redor dela... Gente, se fosse dois, um de cada lado, já não tinha dado essa conversa toda e a mesma deficiência. Mas ó, tem um lado do marketing. Mas não foi um pedido dela. Não, mas tem um lado do marketing. Mesmo que a gente não saiba quem é, você vai chamar a atenção. Você fala, uai, uai, que que é isso? Quem que é que é a pessoa, né? Gente, sabe de uma coisa? Eu lembro, eu lembro de uma vez que eu tava em Uberaba. E aí um amigo... Eu tava... Sabe aquele calçadão? Um abraço pra todo mundo de Uberaba. O calçadão de Uberaba ali, logo no centro, tava lá no calçadão de Uberaba. E um amigo meu chegou correndo e falou assim... Você não sabe quem que eu vi? Eu, quem? A Graciane Barbosa. Ela tá na loja de suplemento de... Suplemento de coisa, né? É, essas coisas. Antes do ovo... É, e tava lá de boa a Graciane Barbosa sozinha numa loja de suplemento. Você foi lá? Não fui porque tinha uma pessoa muito ciumenta do meu lado que não deixou. Mas... Ah! Eu? Ela estava... Você não, Judite. Você não é uma pessoa, não é? A outra Judite. Eu não lembro disso, não. A outra Judite. Nem é... Nem é... Nem é... E aí ele foi lá, tirou foto com ela e ela tava sozinha numa boa. Por isso que quando eu vi essa cena também eu achei esquisito. Falei, gente, tá meio exagerada. A não ser que a pessoa mudou demais. Mas é uma feira disso. Então, teoricamente, a maioria das pessoas tá ali por conta de a... Todo mundo conhece. É. Todo mundo adivinha. Com certeza. Mas tá explicado, gente. Olha a marmita, gente. Que me chamou dessa. A organização carregando a Graciane Barbosa e sua respectiva marmita. Marmita. Qualquer um fica bem de marrom, não. Eu não respeito. Tá linda, né? Não, e ela encontrou com a Jojo. Achei legal. Essa feira foi muito legal, né? É sim. Só que a Jojo não precisou desse tanto jeito não. Ela chegou de boa. Não mostrou, né? A gente não viu ela chegando. Já não viu a Jojo. Ela já subindo. Mas será que eles deixaram a Graciane andar lá dentro sozinha? Ou teve que continuar os vídeos escutando até no palco? Então, e a Graciane ela foi como convidada do evento, né? A Jojo foi prestigiar o evento, né? Porque eu saiba. Ah, então é diferente. É, e aí a Graciane chamou e elas fizeram uma conversa ali. Não tá rolando uma conversa. Que a Graciane Barbosa e a GK vai... Ah, rolou a conversa, né? Gê, mas não tem nem condição. É, é, é. Pra você ver. Que isso? Mas tá rolando uma conversa. Gê, mas o Whindersson quando foi lutar com o Popó também. Pensaram a mesma coisa. Não, não. A GK é um trenzinho delicado de pititinho. O tamanho da Graciane. A Graciane... Não, mas a Graciane Barbosa ela não é alta. Ela vai fazer a GK e depois desse. Mas tá rolando... Tá rolando essa conversa. Não tem jeito. Vamos ver o que que... Só jogar de ladinho já era. Pois é, acabou. Não, gente, para. Vamos ver o que que vai virar essa conversa aí. Agora vamos pra música porque o MC Daniel postou um vídeo super emocionado. Ele vai ser pai? Não sei. Ele tá nos planos, né? Não, era sobre o pai... É sobre família, mas sobre o pai que mandou uma mensagem pra ele, agradecendo a ele porque o irmão passou mal. O pai dele? O pai mandou uma mensagem pro MC Daniel. Porque o irmão passou mal e ele pôde levar o irmão num hospital particular. Porque ele tem convênio. Gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque hoje o MC Daniel tem condições de dar pra família um conforto, privilégios que nem todo mundo infelizmente tem. Embora mereça. A gente sabe que isso faz muita diferença. Faz diferença. E aí ele ficou muito emocionado com isso, sabe? De chegar onde chegou podendo fazer o bem pra aquelas pessoas que ele ama. Não falou só da família, falou dos amigos também. Que hoje ele entrega muitos amigos na equipe dele. E como isso é importante pra ele. Eu já falei pra vocês que eu tinha mudado a chave que eu sou fã desse menino? Ele faz umas bobagens, né? Mas o coração é bom. O coração é bom. As músicas é ruim, eu não gosto não. Direto ele faz umas coisas boas. Direto ele faz essa questão das músicas. E particularmente eu não gosto não. Exato. Que ele é cantor, né? Mas MC Daniel está revelando ser um cara muito bacana mesmo. Gente, tem licença, vamos ser igual a Madonna. Se alguém não ligar esse ar condicionado do estúdio, eu vou parar de trabalhar. Ó, você tá na logo, mas eu que tô roubo. E eu vou tirar a roupa, porque eu não posso transpirar. Nossa, não tá muito quente? Você não tá sentindo calorão do cão aqui? Ah, tá calor. Nossa, tô quase morrendo de calor, hein? Eu não entendi se é pra ligar ou se é pra desligar. Você quer que liga? Claro, eu tô transpirando. Você tá de manga comprida aí, imagina. É, mas... Minha garganta. Minha garganta, gente. Respect me. Você entendeu, né? Caraca. Vamos ver. Não entendeu porque que tá desligado o ar condicionado? Eu gosto da garganta. Não. Ele vale mais que nós dois. Não, senhora. Esse é o machismo estruturado. É, mas... É, machismo estruturado. Ah, para com isso. Não, mas ó, já foi dois blocos que foi desligado. Agora você pode ligar. Vamos ligar esse trem enquanto a gente assiste o vídeo do BMC Daniel emocionado. Nossa, que calor. Jesus. Vai. Fico muito, 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 muito feliz, mano, com tudo isso, tá ligado? Tipo, estudo de ouvinte mensal, sendo artista independente, estudo de servidor, acertar a música. Mas, mais que isso, o que eu fico feliz é, tipo, saber que o dinheiro, que a fama não me tornou uma pessoa ruim, tá ligado? Várias vezes eu ficava com medo de me tornar uma pessoa ruim, de me deslumbrar. Porque é muito difícil você dar poder para uma pessoa que nunca teve poder. E meu pai mandou uma foto, agradeceram que meu irmão ficou doente e nós nunca tivemos condição de ter convênio, tá ligado? Obrigada. Para quem fica doente, para quem é pobre, sabe como é que é. Quem nunca passou por isso não vai entender o convênio. Pô, eu poder hoje pagar convênio para minha família, poder dar emprego para todos os meus amigos, mano. Isso é o que mais vale para mim, tá ligado? Fico mais feliz, mano. Mais que feliz, mano. Eu montei para uma pessoa ruim de poder ajudar toda a minha família e meus amigos. Muito bom. Um beijo, MC Daniel. Um beijo. Você é fofo mesmo. Fazer diferença para os próximos, né gente? Que também não adianta mudar de vida e não poder contribuir também com quem está próximo. Isso é muito legal. Parabéns. Uma belíssima conquista. Agora vamos ver treta. Olha só. Que treta é essa? O Nego do Borel... O que que foi, Judite? É calor? Você quer que te abrana? Depressão tá caindo. Mas você deve ser fome, né? É fome. É fome. Misturado com calor. Nego do Borel vai ter que, ó, emborsar, tirar o escorpião do bolso, porque parece que ele faltou num show. É o quê? Peraí que eu vou te abalar enquanto eu olho minha colinha. Tá bom. Não foi trabalhar. Foi o Nego do Borel... O Nego do Borel foi condenado a pagar 150... Não, não vai dar não, Judite. 150 mil. 150 mil. Porque ele faltou no show no Copacabana Palace. Era aniversário de 15 anos, né? É, era aniversário de 15 anos. Diz que... Onde que era? No Copacabana Palace. Chique. Pensa. Pensa que aniversário era esse. E aí, ele fez várias exigências de camarim, de uísque... Tipo o quê? Toalha? Uísque? De bebida. É. O espaço, o tamanho que ele queria, entendeu? Reservado ali pra ele e tudo mais. Só que o Nego do Borel tava em São Paulo. Aniversário do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ele tava em São Paulo e aí a festa já estava acontecendo... Quando ele ligou? Quando ele comunicou à família que não iria. Que isso? Porque ele tinha um problema com o transporte e não ia chegar em São Paulo. Mas quanto foi o cachê dele? Foi uma merrequinha assim? 150 mil. Do quê? 150 mil, show. O cachê dele? Não, 150 mil é o que ele tem que pagar. É. O cachê, ele já havia recebido... Não, não é possível. 87 mil, mas tinha mais. De cachê? É, mas tinha mais. Eu lembro que tinha mais. É porque como ele já tinha recebido, então a justiça agora condenou a devolver os 87 mil. E... Mas é porque ele tinha uma parte que ele já tinha recebido e uma parte que ele ia receber. Aham. Essa que ele ia receber, não recebeu, né? Ixi. E os 87 mil ele vai ter que devolver. Aí ele tem que devolver os 87 mil e ainda deve dar 30 mil por indenização e 10 mil para cada um dos três autores do processo. Gente, 87 mil reais o cachê de um show do Nego do Borel? De 15 anos. E ele não foi? E ele não foi. Menino, se fosse de Uber, se qualquer... Ih, aplicativo que fala. Pegar sua discreta. 87 mil é muito dinheiro, gente. Você tá doido? Não, no aniversário de 15 anos... Pois é. Você imagina que às vezes os cachês são altos, mas a gente tá falando de shows. Para um público grande, você tá falando de um... Agora você imagina você cantar numa festa de aniversário e 87 mil era só a primeira parcela, tá? Ah, Jesus. Eu não lembro quanto que era o valor total. Muito bem, desembolsa essa. Vai lá, dá umas boxeadas, vê se ganha esse dinheiro. Você sabe que ele não falou, né? Não? Mas pagou? Não, agora ele ainda tem que pagar, né? É. Agora que ele foi condenado? Não. Tem que pagar. Deve ter ainda prazo pra recorrer pra alguma coisa assim e tal. É. Pra você ver. Muito bem, Nego do Borel. Não deu certo, né? Fez tudo tão bonitinho, gente. Pediu uísque, pediu espaço no camarim. É, tava tudo lá. Pediu iluminação no palco. Era só brilhar, sobe lá, ó, pega o din-din e vai ser feliz. Isso foi em dois mil e vinte. A minha já vai fazer vinte anos. Se demorar, ainda paga juros, hein? Nossa, gente. Muito bem, Nego do Borel. Vamos te dar um tempo aqui pra você juntar essa grana e vamos para o intervalo. A Clarinda perguntou um negócio aqui, ou é Clarinda? Acho linda esse nome. Sou... Clarinda. Sou sobrinho da Dona Edna. Ela tá perguntando se tem um grau de envolvimento assim, nós dois. Hum. Eu e a Dona Edna. Hum. Hum. O quê? Não, nada. Não. A Liliane mandou um retrato nosso aqui, assistindo a Hora da Venenosa. Um beijo pra você, Liliane. Vamos pro intervalo rapidinho. Eu dou a Lida na volta e eu mando beijo pra todo mundo que eu tô devendo. Sai daí, não. Eu fiquei um pouquinho doida. Things are in easy, so just believe me now. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultado. Conteúdo que conecta. Com a linguagem muito mais rápida. O que de fato interessa. As pessoas. Durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal. Acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas. Aqui na TV Paranaíba Record. Sua audiência. Seja no ritmo do nosso canal. Ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Política Cruzada. Um programa. Para você que quer entender muito o negócio na nossa região. O pecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica. Política Cruzada. Política Cruzada. Muito bem! Olha só, vamos começar com a beijoquice aqui. Bora! Com os outros. A Elmize Cafrume Vieira. A Turquinha Feliz de Araguari. Ela que acompanha a Hora da Venenosa. Mandou aqui para a gente uma mensagem, mandando um abraço para todo mundo. Um beijo! Um beijo para a Kátia também. Ela que mora... Cadê? Não, não. Kátia que mora no sítio Maria Vitória. Um beijo! Um beijo para a Kátia. Um beijo, beijo, beijo. E para a Duda também, que é a neta dela. Deu tudo certo aqui. Ei, você tem que mandar um beijo especial hoje. Ah, um beijo para a Olívia, minha pititica linda, que está completando hoje oito aninhos de vida. Ah não, amor! Que coisa mais linda! Como é bom te ver crescer. Eu te amo, viu? Deus te abençoe. Eu também te amo! Que trem mais lindo! Eu quero ver foto! Do que? Da Olívia? É! Te mando! Eu só senti o cheiro do brigadeiro, não vi nem a foto. E um abraço para o Luiz Cláudio Alves Pimenta, aqui de Uberlândia, a Luzia e a Marta de Frutal. E o Rafael também, que concordou com a gente, que o pessoal estava escoltando, era a bolsa de ovo cozido da Graciana Barbosa. Eu estou falando pra ver! É! É! Olha só! Tem famosa que diz que está arrependida de ter casado. No way! Mas ela já está até separada. Então isso é uma... Ah, então acabou! Acabou! Não, é a Samy! Foi quase! Foi quase! A Samy do Pyong? Samy! Isso! Ela arrependeu de ter casado com ele! Uai, mas isso está mais claro que sutilando que purpurina em desenho de criança. É, porque ela não foi casada antes, né? Não! Aí veio aquelas caixinhas de perguntas. Não, tinha um negócio que era assim, na verdade. Era uma pergunta assim... Não era caixinha de perguntas, não. Era tipo uma trendzinha. Aí a pergunta era, o que você se arrepende de ter feito no dia do seu casamento, recomende para outras noivinhas! Dito sim! Aí ela falou, casei! É o arrependimento dela... Aí, ó! No dia do casamento dela, ela se arrependeu de ter casado. Dava tempo ainda, né? É, era só falar não, né? No dia do casamento ainda dava tempo de não casar. Abrir a pista de dança, dançar ali, celebrando a solteirice. Samy e Sampai. Vocês lembram que esses dias eles tiveram uma treta feia, né? Foi! Na internet. A trend dos palavrões. A trend dos palavrões. Lembro muito bem. Tal do criar filho junto é difícil, imagina criar filho separado. É mais treta ainda. É. Eu fiquei preocupado, foi com a Samy, né? Que ela teve aquele acidente também, machucou. Lembra esses dias? Foi, foi. Deve estar tudo bem. Está tudo bem. Lembra? A assessoria depois mandou uma nota dizendo que ela foi pro hospital, mas graças a Deus estava tudo bem, tá? A gente tinha voltado pra casa. Ótimo! Muito bem. Só que o tempo não dá pra voltar atrás, como diz o ex-marido da Preta Gilma. Ai, você vai voltar com a sabedoria de Rodrigo Godói? Se não dava pra ter... Descasado, né? É. Não, mas descasou, né? Descasou. Descasou. Não dava pra ter... Ah, entendeu. Não teria casado. Quando a gente escolhe certo, é pra vida toda, né? Até que a morte separe. Agora, quando escolhe errado, aí não tem jeito. Aí é bom. É bom. O advogado tá aí pra isso. Muito bem, gente. Já deu três horas e vinte e quatro minutos e é hora de dar tchau, Teletubbies. Amanhã, quarta-feira, eu tô de folga. Que isso? Não dá nem tempo de falar do cabelo não, Anitta. Beijo pra todos. Eu também cortei o meu, não dá nem pra ver. Amanhã conta, né? Anitta não tá mais o cabelo vermelho. Ah, tá com cabelo de que cor? Amanhã vocês e a dona Edna contam um detalhe sobre a Anitta. Sim, senhor. Vamos ficando por aqui. Vamos embora. Até amanhã, agora coladinho com a gente, o JP, agora com o Alexandre Leal, com as notícias do Brasil e do mundo. Simbora. Beijo, até amanhã. Desliga o ar pra mim. Descansa a prova agora. Respect me. Desliga esse ar. Olá, boa tarde, inquérito sobre tapa de vice-presidente do PT e deputado dentro da Câmara. é autorizado pelo ministro Zanin. Suspeito de invadir sites do Senado, Exército e Tribunal Superior Eleitoral é preso em Feira de Santana, na Bahia. Advogados de deputado preso por envolvimento na morte de Marielle Flanco dizem que prisão preventiva do parlamentar é ilegal. Está no ar o JP Agora. O oferecimento? Tá afim de mudar de vida? Matrículas abertas. Inscreva-se. Uniubi.br O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, aceitou o pedido de instauração de inquérito contra o deputado federal Washington Quaquá. Pedro Canguçu, direto de Brasília, tem as informações. Oi, Pedro. Boa tarde. Oi, Leal. Muito boa tarde para você. Quaquá será investigado pelo tapa que deu no rosto do deputado federal Messias Donato durante uma sessão no Congresso Nacional em dezembro do ano passado. A Procuradoria Geral da República fez o pedido de investigação e a Polícia Federal será encarregada de realizar essa ação. O deputado federal será notificado e, caso queira, terá um prazo de 15 dias para apresentar suas explicações sobre o caso. O episódio aconteceu no dia 20 de dezembro do ano passado, no dia da promulgação da reforma tributária no Congresso. A cerimônia foi marcada por embates entre parlamentares governistas e da oposição. O vídeo que mostra a confusão foi postado por Donato. As imagens mostram quando parlamentares da oposição proferem palavras de ordem contra Lula enquanto são filmados por Quaquá, que é vice-presidente do PT. Em seguida, Donato segura o braço do parlamentar na tentativa de impedir a filmagem. É nesse momento que Quaquá desfere um tapa no rosto do deputado do Republicanos. Messias Donato não reage e o petista é contido por outros parlamentares. Leal. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde, bom trabalho para você em Brasília. O homem suspeito de invadir sites do Senado, do Exército e do Tribunal Superior Eleitoral foi preso hoje depois que a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva na cidade de Feira de Santana, expedido em Uberlândia. O hacker é suspeito de ser o responsável pelo maior vazamento de dados do Brasil com a divulgação de informações de 223 milhões de brasileiros. O homem estava foragido desde novembro do ano passado, quando rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava. A defesa do deputado Chiquinho Brazão enviou manifestação à Comissão de Constituição e Justiça na Câmara afirmando que a prisão do parlamentar foi ilegal por ter sido ordenada por autoridade incompetente e requer a revogação da prisão preventiva. Eder Frit com a gente. Boa tarde, Eder. Boa tarde, Leal. Boa tarde a todos. Leal, a comissão vai retomar a votação do relatório pela manutenção da prisão preventiva do deputado amanhã. Chiquinho é acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. A defesa defende que não cabe ao Supremo Tribunal Federal a competência de aplicar medidas cautelares, considerando que os crimes investigados não teriam sido cometidos durante o exercício do mandato atual do deputado federal. E abre aspas. Não estão relacionados as funções a ele desempenhadas. Fecha aspas. Na época do crime, Chiquinho era vereador do Rio de Janeiro. A defesa pontua que a Constituição prevê que parlamentares só podem ser presos em flagrante inafiançável e não podem ser presos preventivamente, como foi o caso, Leal. Muito obrigado, Eder. Boa tarde, bom trabalho. A produção industrial recuou em 5 dos 15 locais pesquisados em fevereiro no comparativo com janeiro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgados pelo IBGE. Em São Paulo, o maior parque industrial do país, houve uma retração de 0,5%. Na média global, a indústria nacional encolheu 0,3% em fevereiro, na comparação com janeiro. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 7h25 da noite com mais informações para você no Jornal Paranaíba. Eu te vejo. Tchau, até lá.